Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início ao primeiro seminário Impactos Socioambientais da Poluição Eletromagnética. São vários os objetivos deste evento. Promover o debate sobre o tema, fornecer subsídios para a atuação profissional dos membros da magistratura, Ministério Público e advogados e outras carreiras públicas, além de reunir elementos para fomentar a discussão e capacitar os membros da Câmara Técnica de Análise dos Impactos Ambientais da Poluição Eletromagnética. Informamos que este evento está sendo realizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, Conselho Estadual do Meio Ambiente, com SEMA, e pela Fundação do Meio Ambiente, Fátima. Para a composição da mesa de abertura, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor, doutor Antenor Quinato Ribeiro, subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, representando o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina. Senhor Alexandre Valtrich Hattes, presidente do Conselho do Meio Ambiente de Santa Catarina, com SEMA, e presidente da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Fátima. Dr. Rui Arno Richter, procurador de Justiça e representante do Ministério Público de Santa Catarina, na Câmara Técnica de Análise dos Impactos Ambientais da Poluição Eletromagnética, e também do Conselho Estadual do Meio Ambiente, com SEMA. Doutora Helen Cristine Correia Sanches, promotora de Justiça e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF. Doutora Isabelle Bruna Barbieri, presidente da Câmara Técnica de Análise dos Impactos Ambientais da Poluição Eletromagnética, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, OAB. Senhor Ronaldo dos Santos Custódio, diretor de Engenharia e Operação, representando a Eletro Sul. Senhor Enio Andrade Branco, diretor representando o presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Selesc. Conforme determina o artigo 2º da Portaria nº 4.570, de 2013, do Procurador-Geral de Justiça, faremos agora um minuto de silêncio pelo falecimento da promotora de justiça, Nathalie Lenk, ocorrido no dia 18 de novembro, na última terça-feira. E aí o o o . Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. 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 Inicialmente, ouviremos o excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Rui Harno Richter, representante do Ministério Público na Câmara Técnica de Análise dos Impactos Ambientais da Polição Eletromagnética do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Excelentíssimo senhor doutor procurador de justiça, doutor Antenor Quinato Ribeiro, digno procurador-geral de justiça em exercício, neste momento, presidente da mesa e na pessoa de quem, assim, cumprimenta as demais autoridades, as senhoras e senhores aqui presentes, o nosso muito bom dia. Este momento, para quem vem acompanhando os trabalhos da Câmara Técnica a respeito dos impactos ambientais de poluição eletromagnética no âmbito do Conselho Estadual do Meio Ambiente, é um momento culminante de estudo e debate científico que nunca muito nos deixa satisfeitos por estarmos aqui participando. Seria um momento até de manifestação de maior alegria, não estivéssemos nós passando por esses dias de luta oficial da Casa, pela partida prematura dos nossos quadros ativos da colega Nathalie, a quem eu devo o registro mais uma vez aqui, que conheci nos primeiros passos da carreira, quando orientada no estágio probatório, nas funções ali da assessoria da Corregedoria Geral, e tenho certeza que a nossa colega, que muito marcou a defesa do meio ambiente também, e permanece atuando em segundo grau com muito vigor, mãe da Nathalie, a doutora Ercília, certamente estaria aqui na primeira fila das cadeiras, porque sempre foi uma apaixonada pelo tema ambiental, mas hoje está recolhida, certamente, ainda em reflexão com essa perda familiar inestimável, e a quem também nós prestamos, ainda que a distância, a solidariedade em nome de toda a instituição e dos nossos colegas de estudo. Mas temos que seguir adiante, são justamente essas despedidas prematuras, no caso da nossa amiga, com pouco mais de 30 anos, tem levado, inclusive, a comunidade científica a uma inquietação nos últimos anos a respeito de estudos que eventualmente associam possíveis danos à saúde da população, em virtude da utilização de tecnologias das quais a sociedade pós-moderna não pode prescindir. E eu gostaria de, nessa abertura, dizer que o Ministério Público jamais poderia se furtar de participar e, de alguma forma, com humildade institucional, contribuir para que se aprofundasse o tema concernente aos efeitos da poluição eletromagnética no dia a dia da vida das pessoas, vida essa que é a grande e maior finalidade da atuação de todos nós, seja qual for o nosso ramo de atuação. Manifesto aqui, então, em breves palavras, Sr. Procurador-Geral, primeiro o agradecimento pessoal e profissional, na pessoa de V. Exª, ao apoio recebido pelo Dr. Leo Marcos Marim, pela instituição do Ministério Público, e mesmo depois da minha promoção da Promotoria de Meio Ambiente para a Procuradoria de Justiça, de me haver mantido como representante do Ministério Público no acompanhamento dessa Câmara Técnica, cujos detalhes vão ser apresentados aqui pela nossa presidente, a Dra. Isabel Barbieri, que sempre nos recebeu com muita simpatia e tem muito bem conduzidos os trabalhos lá. Agradecer, porque eu tenho aprendido muito pela ampla representatividade dos mais variados setores, da energia, da telefonia, dos pesquisadores das universidades, da gama positivamente surpreendente de profissionais de qualidade dos diversos setores também, da área pública do Estado de Santa Catarina. Ali, os debates têm sido de alto nível e ali nós temos enfrentado com seriedade essa questão. Temos diversas previsões constitucionais que nem sempre estão vistas como conciliadas no texto da Carta Magna, desde as competências legislativas para tratar do tema até a noção concreta da aplicação do princípio da precaução quanto à ordem do dia dos licenciamentos das mais variadas atividades. E, nesse contexto, eu registro ainda o nosso agradecimento da parceria com a FECAM, que também apoia esse evento, porque será lá, em cada um dos municípios do Estado de Santa Catarina, que serão decididos os licenciamentos urbanísticos, mas sem afastar essa responsabilidade imensa do Estado, que, nesse momento, se prepara a analisar uma possível minuta de resolução para se ter, definitivamente, um licenciamento ambiental atinente a essas atividades. Então, feitos esses agradecimentos necessários, eu gostaria de, em nome do Ministério Público de Santa Catarina, desejar um ótimo evento a todos, que se sintam bem-vindos na casa do Ministério Público e que possamos ter, ao final desse dia e do dia de amanhã, os subsídios necessários para que esse grupo seleto cumpra bem a sua missão. A todos, um bom evento, um bom dia e muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Ronaldo dos Santos Custódio, representando a EletroSul. Bom dia a todos e a todas, uma saudação à nossa mesa e parabenizar o Ministério Público de Santa Catarina e as demais entidades parceiras pela gravação desse evento, que traz uma coisa importante, que é debater os conhecimentos atuais, os conhecimentos que a sociedade desenvolveu sobre o tema, para que qualquer encaminhamento seja com base no pleno conhecimento do que a nossa sociedade domina. Eu represento uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica, uma das principais do país, a EletroSul, que, obviamente, na sua atividade, emite campos eletromagnéticos, produz, 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 e discutir a interferência desses campos eletromagnéticos. É muito importante, não só na relação humana, mas na relação social como um todo. É um tema que tem muitas décadas de discussão, de conhecimento, mas, como todo conhecimento humano, ele é sempre passível de revisão e de aperfeiçoamento. Na natureza humana, a evolução constante. Nós temos uma tranquilidade muito grande, porque, só para refletir um pouco do meu raciocínio, na engenharia, quando a gente desenvolve projetos, a gente sempre aplica, é da praxe, fatores de segurança, que são mais intensos, conforme as consequências da falha. Então, os fatores de segurança, por exemplo, na construção civil, se usa 1,4, quer dizer, 40% de segurança nos cálculos estruturais para evitar que a edificação não suporte, por qualquer motivo, e, ao não suportar, vai trazer consequências muito graves, inclusive para a vida humana. Na interferência humanética, a mesma coisa. dos conhecimentos que a humanidade tem, nós aplicamos hoje no Brasil, com as normas vigentes, um fator de 50 vezes. 50 vezes mais do que o mínimo. É um fator bastante robusto, que nós, a eletroção, obviamente, consideramos adequado. De qualquer maneira, a própria metodologia de cálculo faz parte da debate, não só o fator de segurança. A metodologia de cálculo e de medições, obviamente, hoje, a nossa tecnologia permite várias medições. E o impacto socioambiental, ele vai muito além, ele não é só o impacto direto do campo magnético nos seres vivos ou nas estruturas, porque podem haver induções automagnéticas. Ele também está nas soluções que nós adotamos. Por exemplo, soluções que exijam ampliação de custos, por exemplo, refletem para a sociedade. Então, nós temos que saber qual é o bom senso de tudo isso. Hoje, e só para esclarecer, que não tem nada a ver com o Eletro-Sul. O Eletro-Sul, se tiver que fazer linhas mais robustas, mais altas, mais espaçadas, não tem nenhum problema com o Eletro-Sul, porque nós vivemos em um setor regulado onde a tarifa é definida pelo poder concedente. Ele, na realidade, reflete-se para a sociedade que vai pagar a tarifa de energia elétrica, não para a empresa, ela sai ilesa desse processo. Mas, como empresa pública que somos, nós temos que agir com responsabilidade e com transparência. E, em função de tudo isso que eu falei, eu acho que é fundamental, volto a parabenizar o Ministério Público de Santa Catarina, esse debate, onde especialistas das várias matérias é um assunto que vai muito além do setor elétrico, pelas interferências que tem, e vai muito além dos órgãos reguladores. Então, esse debate vivo da sociedade, trazer os especialistas aqui para... para trazer o estado da arte, do conhecimento científico sobre a matéria, é de fundamental importância para se revisitar o tema. E deve ser sempre revisitado. Independente de alterar o procedimento atual ou não, ele deve ser revisitado, porque, em nome da segurança, em nome da segurança, a gente sempre tem que estar disposto a revisitar qualquer tema. Então, mais uma vez, parabéns aos senhores e tenham um excelente dia de trabalho nesse seminário. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Enio Andrade Branco, representando a Selesc. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, registrar a satisfação de poder estar presente, representando as centrais elétricas de Santa Catarina, engenheiro Cleverson Sivert, presidente da empresa, e também, conforme telefonema de cerca de uma hora atrás da Casa Militar, em nome do governador Raimundo Colombo, que, convidado para o evento, mas encontrando-se em enfermidade no Estado de São Paulo, me solicitou a Casa Militar que aqui cumprimentasse o doutor Liu, e eu passo essas congratulações ao doutor Rui e a todos os integrantes do Ministério Público de Estado, dignificando, naturalmente, uma atividade de um órgão que vai além até das suas atribuições, procurando fazer com que a comunidade esteja ciente do chamamento de diversos órgãos para que a responsabilidade seja não só avaliada, como também que todos possam buscar o bem comum. Eu quero cumprimentar o meu particular amigo, o doutor Antenor Kinato Ribeiro, com quem eu tive o prazer de fazer parte do colegiado estadual do governo Wilson Kleinbing. Aliás, esta Casa tem dado aos executivos catarinenses diversos homens de valor que têm sabido não só representar nas atividades que exercem, e este foi o exemplo do doutor Antenor, atualmente o doutor César Gruba, e lá no passado, o nosso saudoso Luiz Carlos de Carvalho, que também, pela causa da segurança pública em nosso Estado, acabou dando a vida para servir de exemplo para tantos catarinenses e brasileiros. No que diz respeito ao tema, eu gostaria de, em breves palavras, ao cumprimentar os colegas engenheiros das centrais elétricas de Santa Catarina, dizer que a CELESC está alinhada, alinhada a essa preocupação, procurando fazer com que, através e no cumprimento da resolução número 398 de 2010 da ANEL, em que determina que as medições sejam acompanhadas, e nós aferindo efetivamente no campo elétrico e no campo magnético, podemos, então, fazer com que esse cumprimento das metas fosse muito bem atingido pela CELESC, até com certa folga, fazendo com que nós, então, como uma concessionária de um serviço público essencial, no que diz respeito a este item, nós tivéssemos, então, uma avaliação positiva. Bem como é dizer que a Lei Federal 11.934.2009, que define que a Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação não ironizante, ela tenha que ser objeto das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Também a CELESC, preocupada no atendimento e no atingimento de suas metas, não poderia, sob pena, naturalmente, das sanções governamentais dos órgãos de controle, estar fora do alcance de medidas dessa natureza. Desta forma, doutor Rui, e a todos que compõem a mesa e que fazem parte integrante dos esforços para que este evento, que ocorre hoje e amanhã aqui no Ministério Público, sejam efetivamente avaliados com sucesso, eu quero cumprimentá-los e dizer que os nossos colegas engenheiros da empresa, seja da área de distribuição, da área ambiental, das áreas de linhas de tradução, estarão presentes durante esses dois dias, naturalmente, para interagirem com os órgãos competentes e com os participantes. Muito obrigado e, mais uma vez, cumprimento a todos. Convidamos Isabelle Bruna Barbieri, presidente da Câmara Técnica de Análise dos Impactos Ambientais da Poluição Eletromagnética para fazer uso da palavra. Empresadas autoridades da mesa, caros participantes, bom dia. Hoje, com certeza, é um dia de grande contentamento para todos os membros da Câmara Técnica de Impactos e Poluição Eletromagnética do CONSEMA, carinhosamente chamada de CETIP. Em parceria com as importantes instituições responsáveis e preocupadas com o tema, é que podemos estar aqui hoje para aprender um pouco mais sobre os impactos dessa poluição, que muitas vezes é uma poluição esquecida devido ao fato de ser uma poluição invisível. Esse é o nosso primeiro debate e é de extrema importância para a continuidade das atividades da CETIP. Nossa Câmara Técnica, ela foi criada em outubro de 2013 por meio da militância do professor doutor Paulo Ronei, estudioso do tema, que verificou a necessidade de uma regulamentação estadual que favorecesse as relações do setor de energia elétrica e telecomunicações, também com os cidadãos e com o meio ambiente. A sugestão, então, foi aceita pelo CONSEMA, que criou a Câmara Técnica, que até aquele momento não dispunha de uma equipe técnica para que avaliasse e opinasse sobre a matéria. E, mais ainda, se tornou urgente a criação da Câmara, devido que, no ano de 2013, o CONSEMA recebeu uma denúncia da Associação dos Moradores do bairro Maruim a respeito de instalações e licenciamento dessas atividades. Então, a Câmara foi criada com representantes das universidades, UFSC, Univale, Unesc, Unisul, também com a participação de representantes das empresas, Celesc, Eletro Sul, Sinditel Brasil, e também nós temos os representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, Secretaria de Saúde, Fiesc, FECAM e OAB. E, contando com esses representantes, nós temos também a participação na condução dos trabalhos, da opinião do Ministério Público, na pessoa do Dr. Rui, que tem nos conduzido muito bem, nos harmonizado, e um grande debate tem sido feito com a sua participação. O objetivo final desta Câmara será a regulamentação da matéria, na seara e estadual, da matéria de energia elétrica e telecomunicações, focadas também no princípio da precaução, na defesa dos cidadãos e na defesa do meio ambiente. Nesse momento, eu também gostaria de agradecer a todos, todos os coordenadores de evento, principalmente também ao Ministério Público, na pessoa da Dra. Helen, que nos acolheu nessa casa e que organizou tão maravilhosamente bem com sua equipe o evento. Agradecer também todos os integrantes da Câmara Técnica que se dispuseram e trabalharam para que o evento pudesse ser realizado. A Fátima, que também foi nossas parceiras e todas as demais instituições. Muito obrigada. e eu agradeço a todos pela presença. Bons trabalhos. Para uso da palavra, o Sr. Alexandre Rates, presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Fundação do Meio Ambiente. Excelentíssimo senhor Dr. Antônio Nato, eu quero, na sua pessoa, cumprimentar a todos os senhores procuradores, promotores e promotoras que se encontram aqui presentes. Quero também pedir licença para fazer uma saudação especial ao Dr. Rui Arno Richter, ilustre procurador de justiça. E assim eu faço porque tive a honra de poder com ele trabalhar enquanto membro do Ministério Público no primeiro grau e com ele aprender bastante sobre a questão ambiental, sobre direito ambiental, e tenho a certeza que tem a certeza da Vossa Excelência que realmente deixou um marco na nossa passagem, na nossa convivência e a gente procura utilizar os ensinamentos que com o senhor tivemos durante o nosso dia a dia. Quero cumprimentar os senhores e as senhoras pela presença, primeiro, em especial, a todos aqueles que se dispuseram a trabalhar nesse evento. A Fátima, ela sempre foi partícipe desde o primeiro momento, porque entende enquanto órgão ambiental executor da política o que deve ajudar a fazer com que essa política seja instalada no Estado de forma correta, de forma ampla, com maiores debates possíveis e com maior participação de todos. E quando a gente tem o conhecimento de que dentro de uma Câmara Técnica onde se está preparando uma norma que logo, logo, vai ser seguida não só pelo órgão ambiental estadual, mas também pelos órgãos ambientais municipais que hoje fazem o licenciamento, e essa participação conta com um membro efetivo do Ministério Público, isso é muito importante, porque gera segurança jurídica, a tão segurança jurídica que se fala nos atos dos órgãos ambientais, nós temos certeza que com a participação efetiva do Ministério Público, não só na formulação de ideias, não só na produção efetiva daquilo que logo, logo, nós vamos estar utilizando como base para os nossos licenciamentos, mas sobre maneira para que possa, com conhecimento e com a sua obrigatoriedade constitucional de ser fiscal da lei, fazer com que a norma saia de forma clara, de forma factiva e de forma possível de ser empregada. A Fundação do Meio Ambiente, no caso de Santa Catarina, ela não faz leis, as fundações municipais não fazem leis, elas executam. Então, a gente precisa, sim, da participação popular e da participação efetiva das câmaras setoriais, das câmaras técnicas, formulando essas políticas para que depois, no Conselho, a gente possa, em um debate amplo entre todos os membros do nosso órgão pleno, a gente possa aprovar e logo em seguida colocar em execução. Eventos como esse, eles trazem cada vez mais essa segurança e essa vontade de que a gente possa continuar formulando ideias boas, ideias que possam agregar desenvolvimento, sustentabilidade, que essa é a frase do momento, e a gente tem certeza que com a participação cada vez mais efetiva do Ministério Público em abrir as suas portas, em participar na formulação e também na implantação dessas políticas, a gente vai conseguir fazer com que a segurança jurídica deixe de ser uma reinante e a gente possa dar uma resposta à sociedade de modo satisfatório. Quero aqui, em nome do Conselho Estadual do Meio Ambiente, também agradecer a presença de todos, tenho a certeza que os debates serão muito bem-vindos, tenho a certeza que as discussões serão muito bem apresentadas e a gente saia daqui na data de amanhã com um pouco menos de dúvida nisso, nesse tema. A gente sabe que ainda existem muitos mitos e esses mitos têm que ser quebrados até para que a gente possa desenvolver os trabalhos que têm que ser desenvolvidos de forma, no mínimo, acontento daquilo que a sociedade espera. Então, eu quero agradecer à mesa, quero agradecer a presença de todos e desejar a todos um bom trabalho e um bom debate e que a gente saia fortalecido desse evento. Obrigada. Ouviremos o excelentíssimo senhor Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, doutor Antenor Quinato Ribeiro, representando neste ato o Procurador-Geral de Justiça. Queria cumprimentar inicialmente o doutor Alexandre Valtrich Ratz, presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente, com o SEMA, e também presidente da FATMA, de Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. cumprimentar de modo muito particular nosso amigo doutor Rui Arnold Richard, procurador de Justiça, que representa o Ministério Público na Câmara Técnica de Análise de Impactos Ambientais, e o nome é bem grande, paramos aqui, e que é uma, reconhecidamente, uma autoridade na área do meio ambiente, um batalhador incansável na defesa da qualidade de vida da população catarinense. A doutora Hélia Cristina Corrêa Sánchez, promotora de Justiça e diretora do Centro de Estudos e Aprefeiçoamento do Ministério Funcional do Ministério Público, CEAF, incansável batalhadora, colaboradora dessa administração de Escol. Obrigado pela sua grande participação, pela sua disposição, permanente no engrandecimento da nossa instituição, doutora Hélia. A doutora Isabela e Bruna Barbieri, que é presidente da Câmara Técnica de Análise de Impactos Ambientais, nossa saudação, e a feliz notícia que nos passava o doutor Rui da sua abnegação, da sua dedicação nessa área, que é, efetivamente, uma área indispensável para se cuidar na ponta dos dedos e a área ambiental, porque é aí que está a nossa qualidade de vida. Doutor Ronaldo Santos Custódio, diretor de Engenharia e Operações representando a Eletro Sul, nossa saudação. Doutor N. Andrade Branco, nosso particular amigo, é um prazer muito grande recebê-lo na nossa casa e tê-lo aqui para debater esse assunto de tão elevada importância. Eu gostaria de, inicialmente, ratificar e me solidarizar com as palavras proferidas pelo doutor Rui Arno Richter e com relação à nossa colega Nátaly, que prematuramente nos deixou, e à sua família, em especial, à sua mãe, nossa colega, doutora Ercília. Também informar que este evento está sendo transmitido para todo o Estado de Santa Catarina, então todos os nossos colegas promotores de justiça estão podendo nos assistir das suas comarcas, participar, então, dos debates que aqui estão correndo através da nossa TV NET. Nós temos aí os nossos técnicos que estão a postos desde cedo e serão os últimos a sair, por certo, transmitindo este evento. Em nome do doutor Lio Marcos Marim, nosso procurador-geral de justiça, que, neste momento, participa de um evento de âmbito nacional sobre gestão por competências promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, aqui, neste mesmo prédio, saudar a todos os participantes, em especial aos organizadores deste evento, nosso CEAF, a Fátima, a Concema, a Câmara Técnica, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participaram da elaboração, da programação para a efetivação deste evento. E os que vão, obviamente, participar das discussões que são de suma importância para todos nós, para toda a sociedade. também, em um registro muito rápido, dizer que nós sabemos da necessidade premente dessa discussão. Existem muitas incógnitas, muitas vezes, por falta, realmente, de conhecimento, pela ignorância do conhecimento que todos nós, como cidadãos, temos. nós vemos que também, dentre aqueles que tratam da questão, existem cenóis, existem interrogações a serem respondidas. E é muito importante que essas interrogações sejam respondidas. Santa Catarina vem há muito tempo trabalhando essa questão e talvez seja um dos estados onde haja uma resistência maior acerca desse tema. Nós precisamos que essas interrogações sejam respondidas, se não todas, hoje e amanhã, mas que passem a ser respondidas a partir de agora. Nós precisamos da clareza, todos nós, como consumidores, todos nós somos consumidores desse serviço. Vamos falar, particularmente, da telefonia, que é o que mais angustia. Todos nós somos consumidores e muitos ávidos demais. Basta saber que tem um lançamento que tem gente fazendo fila para comprar. Nem se sabe, muitas vezes, se é necessário, mas o consumidor hoje é inevitável. As pessoas, infelizmente, eu repito, estão demasiadamente consumistas e, com isso, elas atiçam, muitas vezes, riscos para si próprias e para as pessoas que a cercam. Essa clareza de que nós falamos há pouco, ela, inclusive, é uma questão de ordem pública. Ela está incerta lá no Código de Defesa do Consumidor que é uma norma de ordem pública. Todo serviço prestado deve ter todas as suas peculiaridades devidamente esclarecidas ao consumidor. Isso é um comando que nós não podemos esquecer nunca. E, nesse debate que vai se travar agora, esse princípio seja também muito considerado. nós sabemos também que é inevitável o progresso e é infreável. Não há como frearmos o progresso. O progresso é uma lei da natureza, como é a da reprodução, como é a destruição. É uma lei natural. Não existe como freá-lo. Quem tentar frear será passado por cima de quem se colocar à frente do progresso. Agora, nós podemos trabalhar de forma que, dentro do princípio da precaução, dentro da razoabilidade, que esse progresso seja cometido, cometido. Ele seja, de certa forma, bem conduzido para que a qualidade de vida da população e do meio ambiente como um todo seja respeitada. Nós sabemos que existem alguns paradoxos nessa questão. Nós temos o progresso que é incentivado pelo próprio gestor público, pela própria administração pública, o próprio poder público que se interessa pelo progresso, por várias questões, dentre elas, a arrecadação. Não adianta escondermos, porque isso é um fato. Dentre elas, a arrecadação. por outro lado, existem, em face disso, existe, então, há uma demanda de propaganda, há uma busca do serviço, dos produtos e há um reclamo dos consumidores, porque começa a haver problema na prestação de serviço. Então, os órgãos públicos, através dos entes adequados, de defesa e proteção do consumidor, passam a receber reclamações contra os prestadores de serviço, que, por sua vez, correm aos órgãos licenciadores para obter licenciamento para poder estender essa prestação de serviço, melhorar a qualidade. E aí, os órgãos licenciadores, que é o próprio Poder Público, têm limites dentro da falta de adequação ou até falta de normas para fazer o licenciamento de forma adequada. Como o doutor Alexandre dizia, a segurança jurídica onde fica. Então, nós estamos diante de um paradoxo. Nós estamos nos empurrando, nós estamos andando em círculo e é necessário parar. E me parece que este momento, esse debate no dia de hoje foi aquele freio colocado no carrossel. Agora, se para o carrossel, se olha olho no olho e se discute a questão para que nós possamos chegar a um desiderato. Essa questão é fundamental que se tenha em mente e até fazendo um parênteses, ontem eu estava vendo o jornal e é importante essa reflexão também, se trazia a informação de que nós temos mais celulares no mundo do que sanitários. Mais celulares no mundo do que sanitários. Pessoas vivendo na extrema miséria, na extrema sujeira, mas com celular ligado, clicado. Nós precisamos refletir sobre isso. O saneamento básico está deixado de lado grande parte do planeta, mas estamos falando, estamos conectados. É preciso que isso também seja considerado. Essa, não vou me estender porque quem vai debater são as senhoras e os senhores, mas eu gostaria de deixar essa preocupação que, como membro da instituição, como cidadão, como consumidor, como alguém que também almeja ter qualidade de vida, gostaria de deixar para a reflexão. E deixar os nossos cumprimentos em nome do doutor Lio Marcos Marins, mais uma vez aos organizadores do evento e a cada um das senhoras e senhores que irão participar deste debate e que possa o Pai Maior iluminar a todos para que daqui se possa extrair soluções para que o progresso e a qualidade de vida possam andar lado a lado. Parabéns a todos, bem-vindos e tenham todos bons dias de hoje e amanhã. Obrigado. Encerrando esta solenidade de abertura, agradecemos a presença das excelentíssimas autoridades, convidamos os componentes da mesa para ficarem à vontade no auditório para prosseguirmos o nosso evento. Obrigado. 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 E assistiremos agora à palestra de abertura que será proferida pela excelentíssima senhora Anaísa Helena Malhardes Miranda, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Como presidente de mesa, convidamos o excelentíssimo doutor Alexandre Rates, como debatedor, senhor Raimundo Guizoni, da Univale, e também Elisete Lanzoni, do GPDA da UFSC, e membro da Câmara Técnica, como relatora, senhora Mirna Murialdo. em si no. Não pode. No. 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 Boa noite. Boa noite. Doutora Anaís é promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 1994, titular da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Teresópolis desde 2001. As suas atribuições são as questões difusas e coletivas ligadas ao meio ambiente, ao urbanismo e ao patrimônio cultural, artístico, histórico, turístico e paisagístico nos municípios de Teresópolis e Sumidor. Então, Antônia Anaís, eu passo a palavra e tenho a certeza que nós vamos ser brindados por grandes conhecimentos. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, o convite muito gentil para participar desse evento. Queria homenagear a todos, aqui na presença do nosso presidente mesmo, os demais componentes, agradecer ao Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina e ao Ministério Público de Santa Catarina por esse convite e por essa oportunidade. A questão realmente é tormentosa, como bem aqui explanou todos os ilustres procuradores e promotores que abriram aqui a sessão, realmente é tormentosa e sempre se bate na mesma tecla, a insegurança e a incerteza científica. Só que a incerteza científica, ela precisa ser balizada, balizada dentro daquilo que nós já conhecemos. Os avanços tecnológicos, eles não esperam. Uma avaliação epidemiológica, ela leva, no mínimo, 20 anos, uma pesquisa para poder setorizar exatamente danos à saúde de qualquer pessoa. Só que os avanços tecnológicos, hoje em dia, ocorrem em seis meses. Então, não dá realmente para que nós continuemos, como bem disse o subprocurador-geral, com o carrossel desgovernado. Simplesmente esperando a tecnologia nos atingir para que depois nós vamos... Depois a gente vê o que acontece. Vamos implantar primeiro e depois a gente vê o que acontece. Isso é uma inversão total do princípio da precaução. Me coube aqui fazer essa palestra de abertura exatamente para tentar contextualizar todos os problemas e contextualizar todo esse sistema. É uma palestra longa, eu vou tentar resumir, mas o meu marido aqui sempre fala, me mandar falar pouco é difícil. Como toda mulher, ainda mais que eu fui promotora de júri, então, de uma mulher promotora de júri para falar pouco é sempre um pouquinho complicado. Mas vamos tentar chegar a algum denominador comum. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pedir aos senhores licença, se eu puder, para poder falar em pé. Isso é um vício ainda que eu trago da época de júri. A gente ainda tem essa mania de ficar falando em pé. Nós temos que, pelo menos, entender o que é eletromagnetismo. O planeta Terra existe por causa do eletromagnetismo. Nós temos a magnetosfera, que envolve todo o planeta e que forma o nosso escudo protetor. Sem o eletromagnetismo da Terra, o planeta Terra não teria vida, nós não existiríamos. Nenhum organismo sobreviveria aos embates da radiação solar. Então, o nosso escudo é a magnetosfera. A questão que se levanta é o seguinte. Nós, hoje, produzimos uma rede artificial de eletromagnetismo. Todo o planeta, hoje, praticamente, está envolvido em uma grande rede artificial de eletromagnetismo, gerados por inúmeros sistemas tecnológicos. Dentre eles, rede elétrica, rede de AM, FM, radares e a própria telefonia. Então, nós somos bombardeados com uma nova rede de eletromagnetismo. E aí se pergunta, existem danos à nossa saúde, à saúde das células biologicamente vivas? Existem danos ao meio ambiente? Existe algum efeito? Esse efeito pode ser positivo, pode ser negativo? Não sabemos. Nós temos que evoluir nessa pesquisa. Só que nós estamos agindo como crianças soltas no parque, atrás do nosso consumismo desvairado. E não nos perguntamos sobre isso. Mas vamos lá. Os 100 artificialmente produzidos foram descobertos, por força da ocorrência, de casos de câncer em escolas nos Estados Unidos, que foram implantadas embaixo de redes de distribuição de energia elétrica. Então, a indução de leucemia e câncer de cérebro nessas crianças foi muito elevado, o que levou a uma ação coletiva, no final da década de 70. E, dentro desta ação, levou, então, aos estudos feitos pela Comissão de Eletromagnetismo Norte-Americanos, que gerou a chamada, os limites ICNIRP, que é o eletromagnetismo a que se referiu, inclusive, aqui, ao presidente das centrais elétricas. Nós temos... Esse limite, hoje, ele é elevado ao Brasil como uma lei. A Lei 11.934, de 2009, e, já anteriormente, a Anatel, desde 2002, e a Anel, também, em 2008 e 2009, elevaram esses limites à legislação brasileira como parâmetros para toda e qualquer exposição humana ao eletromagnetismo. E é isso que nós temos que saber, se isso é possível ou não é possível, se esses limites realmente garantem ou não a nossa segurança. Bom, isso nós já falamos. Vou passar um pouquinho adiante. Esse é um exemplo da aurora boreal, magnetosfera da Terra, quando há um bombardeio, uma explosão de massa coronal no Sol, os efeitos que ocorrem no Polo Norte, com a aurora boreal, e no Polo Sul, com a aurora austral. Isso é do magnetosfera da Terra. Já falamos também sobre isso. Vamos agora passar o que é o espectro de luz. Toda radiação é gerada através do espectro de luz. Me perdoem aqui, eu sei que existem muitos engenheiros, eu costumo dizer que me enchita, não Tarzan, eu sou jurista, não sou engenheira elétrica, mas deixa eu tentar dar um pitaco aqui, para tentar contextualizar a palestra para os leigos que, eventualmente, estejam na plateia. O espectro de luz é o resultado de toda a radiação solar e cósmica recebida pelo planeta Terra. Somente uma pequena parte desse espectro é visível ao olho humano, que é a luz visível. As demais variáveis da radiação do espectro não são facilmente percebidas pelo corpo humano, a não ser os efeitos mais técnicos, alguns choques, arrepios. Fora isso, o campo magnético não é percebido pelo nosso corpo. Nós não temos como perceber quando estamos sendo bombardeados pela radiação, quer seja ionizante, quer seja não ionizante. Nosso corpo humano não tem essa capacidade. Então, aqui nós temos o campo eletromagnético. Essa aqui é a parte do espectro que é conhecida. Aqui é a luz visível, o que nós efetivamente enxergamos, somente esse ponto, no que tange ao espectro eletromagnético. Daqui nós temos os raios ultravioletas, raios-x, raios-gammas e ao infinito. Essa aqui é a radiação ionizante, não percebida pelo corpo humano, mas que causa danos efetivos ao corpo humano, aqui desde Hiroshima e Nagasaki, nós já conhecemos quais são os danos da radiação ionizante. A grande questão nos dá nessa parte do espectro aqui, que é a radiação não ionizante. E aqui de 0 Hz, aqui no início, de 0 a 300, aqui nós temos a radiação elétrica, emitida pelos sistemas de energia elétrica, e aqui as demais faixas utilizadas por rádio AM, FM, micro-ondas e a telefonia celular. A questão que se bate exatamente para nós é exatamente essa. Essa radiação não ionizante, esse trechinho aqui, ele causa danos, agrava-se à saúde? Esse é o grande debate, essa é a grande questão, que ainda nós não conseguimos resolver. Então, a radiação ionizante é promovida pelos campos eletromagnéticos de altíssima frequência, acima do espectro de luz, acima da luz visível, e as não ionizantes abaixo da luz visível. Campo magnético e campo elétrico. O campo elétrico é facilmente perceptível pelos órgãos sensitivos humanos e podem ser barrados por bloqueadores físicos. Todos nós sabemos que, tendo um fiozinho meio desencapado lá no chuveiro elétrico, antes de colocar a mãozinha na torneira, a gente vai tomar um choque. Mas, se a gente colocar uma sandalinha emborrachada, a borracha vai bloquear aquela ali e nós não vamos sentir o choque. Nós, então, temos como bloquear a transmissão desse campo elétrico. Isto não ocorre no campo magnético. O campo magnético não é percebível e ele não é facilmente contido. O campo magnético só pode ser contido com outro campo magnético. Nós temos sempre uma experiência que a gente fazia, quando era criança, com dois imãzinhos, a gente botava um clipes no meio e, quando aproximava os dois imãs, o clipes ficava parado, não ia nem para um nem para o outro. Ou seja, um campo magnético bloqueava o outro. Uma experiência banal para, mais ou menos, contextualizar essa situação. Agora, a forma de conter, também, com gaiolas de Faraday, com bloqueadores, mas são muito complicados. Nós colocarmos exatamente pela diversidade de campos de onda, do tamanho das ondas eletromagnéticas. Porque cada gaiola de Faraday, ela é específica para aquela faixa de campo eletromagnético. Ela só serve para aquele tamanho de onda. Então, é muito difícil colocar, realmente, bloqueadores magnéticos em absolutamente toda e qualquer situação. Aqui nós temos, então, a definição do campo magnético. Essa imagem é do nosso físico, Dr. Robson Spinelli, que era físico nuclear do Ministério Público do Rio. Aqui nós temos a onda em amarelo, aqui a onda elétrica, e aqui, em vermelho, a onda magnética. Quanto mais próximos esses picos aqui de ondas, mais alta é o valor, mais alta a densidade e a potência dessa radiação que está sendo emitida. Quanto mais larga, mais baixa essa radiação. Agora, os campos eletromagnéticos, eles produzem dois efeitos. Efeitos térmicos, normalmente produzidos pelos campos elétricos, e os efeitos não térmicos. Desde a década de 70, bem antes até de 1979, nós já conhecemos quais são os efeitos térmicos e qual a forma de conter os efeitos térmicos. E a nossa legislação brasileira, ela é farta em manter a segurança no que tange aos efeitos térmicos. Inclusive, nós tínhamos até o primeiro governo Lula, uma legislação que transformava a exposição aos campos elétricos como fator de aposentadoria especial para as pessoas do setor elétrico. E isso, depois, essa aposentadoria especial caiu por terra, o que eu acho muito complicado, porque, na realidade, é uma questão de insalubridade. Então, a nossa legislação, a própria NR15, que é a norma técnica de segurança do trabalho, segurança ocupacional, determina exatamente que a exposição ao efeito térmico dos campos eletromagnéticos é causa de insalubridade e de aposentadoria especial por um tempo menor de exposição. Só que isso foi tudo desconsiderado. Toda essa norma já existente no Brasil desde a década de 70 tem sido desconsiderada. Com relação ao efeito térmico, portanto, nós temos uma total certeza científica. Não há se falar em certeza científica no que tange a efeito térmico. Isso nós já temos na nossa legislação. Então, o efeito térmico é conhecido, ele é delimitado, ele é legislado no Brasil e ele é plenamente conhecido. Não existe incerteza científica nesse campo. A chamada é alegada e decantada incerteza científica que existe para os efeitos não térmicos ou aqueles efeitos não percebidos facilmente por sentidos humanos, mas também comprovável e medido através de equipamentos, tais como medidores isotrópicos e outros equipamentos nesse sentido. Então, nós temos que balizar, a minha palestra vai ser balizada exatamente nessa diferenciação. Uma coisa é efeito térmico, que é efeito conhecido, onde há certeza científica. Outra coisa é efeito não térmico, aonde pode-se alegar alguma incerteza científica. E, desta forma, nós temos que lembrar uma outra situação. Se nós temos, deixa eu voltar aqui, se nós temos certeza científica no que tange a efeito térmico, não há que se falar em princípio da precaução, mas princípio da prevenção, porque nós conhecemos os danos e nós conhecemos os efeitos desse dano. Então, nós temos que aplicar a prevenção já determinada pela nossa academia, pelos nossos padrões científicos. A precaução deverá ser aplicada no que tange aos efeitos não térmicos, aos efeitos da radiação não ionizante, aos efeitos não térmicos, aonde há a incerteza científica. Aí, sim, nós temos que trabalhar com o princípio da precaução, tentando estabelecer um critério de segurança mínima, de segurança mínima, até que se tenha a certeza científica de que aquele procedimento, de que aquela tecnologia, de que aquela exposição, efetivamente não causa danos ao ser humano ou a elementos biológicos ou ao meio ambiente. E, nesse caso, há uma inversão da prova, em direito, que determina que cabe aquele que emite a radiação é que tem que comprovar que ela não causa dano. Não somos nós, sociedade, que temos que comprovar que causa. Não somos nós, sociedade, não somos nós do Ministério Público que temos que comprovar que aquela tecnologia causa dano. Quem tem que comprovar que não causa é quem emite a poluição. Então, isso são dois padrões, parâmetros que nós temos que trazer aqui bem firme nessa palestra e eu vou voltar neles daqui a pouco mais. Como é que funciona o nosso sistema de herbes, de estação de radiobases? Trazendo agora a questão um pouquinho mais para a telefonia celular. Nosso sistema de telefonia móvel, ele se faz através de repetição, de antenas de repetidoras. Desta forma, cada operadora monta uma espécie de colmeia dentro do mapa da cidade. Então, ela vai ter... Deixa eu passar aqui. Ela vai ter dentro do mapa da cidade as suas estações montadas. Então, essa antena aqui, ela vai ter o seu lóbulo de dispersão de radiação nesse campo, vai ligar para essa, vai ligar para essa, para essa, para essa. Então, de forma que nós temos toda a área de uma cidade, basicamente, onde tiver sinal, mapeada. Só que cada empresa, como cada empresa trabalha, cada sistema vai trabalhar com uma faixa do radiospectro determinado pela Anatel, nós temos que cada empresa monta a sua própria colmeia. O que significa que, em determinados pontos, nós vamos ter vários lóbulos de dispersão de energia, de várias operadoras, em um mesmo setor. Então, nós temos aqui um efeito somatório de radiação na qual é exposta toda a população. E, além desse sistema, nós temos mini-herbes ou herbes que são colocadas hoje em locais onde há uma necessidade de multiuso ou de muitas pessoas, ao mesmo tempo, utilizando. Ontem, nós vimos para cá, e ainda mostrei o meu marido, dentro do galeão, na saída da área de embarque doméstico, nós saímos da escada rolante, tinha uma herbe exatamente na parede, uma voltada, uma para cá e outra para cá, a cerca de três metros de altura do chão. Ou seja, com o azimuth, o grau de inclinação dela voltado diretamente para a cabeça de todo o usuário. Ou seja, todos ali estão com uma herbe diretamente ligada na sua cabeça, dentro do lóbulo de dispersão de radiação. Mas todos podem mandar sua selfie para casa ao mesmo tempo. Isso é que é o importante. Todo mundo quer sinal. O ser humano, ele não tem, o brasileiro, principalmente, ele não tem a percepção do risco. Ele quer pegar o celular e funcionar em qualquer lugar, dentro do elevador, dentro do seu carro, no subterrâneo, dentro do metrô, não importa o nível de nuvem de radiação a qual ele esteja exposto. Isso não entra na questão. O que ele reclama é que não tem sinal. Não tem sinal. Graças a Deus, onde eu moro, não tem sinal. A gente sempre brinca que o sistema de comunicação na minha casa é o molecular. Te manda o moleque lá o dar recado. É o mais fácil. Mas, pelo menos, eu não tenho radiação na minha casa. Graças a Deus. Então, esse efeito sinérgico, ou seja, essa sobreposição, essa somatória de emissões que atinge cada metro quadrado de nossas cidades, é que deve ser avaliado no momento do licenciamento ambiental e do licenciamento urbanístico. Porque isso forma o que a gente chama de hotspots, ou seja, pontos quentes na cidade, onde nós temos um somatório de dispersão, de radiação, e esse somatório de dispersão, ele pode estar, inclusive, em alguns pontos, como ocorre em vários pontos da Avenida Paulista hoje, sendo superior ao valor máximo determinado para a equinirpe, pela equinirpe, que é de 40 volts por metro. Então, nós podemos ter casos em que o efeito sinérgico seja muito superior, inclusive, obrigando alguns setores a ser obrigados a colocar, inclusive, bloqueadores. Por exemplo, hoje, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dentro, lá na rua Marechal Câmara, no Castelo, nós temos um problema de sinal. Telefone e celular têm dificuldade de ter sinal. Não é que falte sinal, nós temos excesso de sinal. Até porque nós temos várias herbes lá. Temos o aeroporto Santos Dumont, praticamente do lado, com o seu sistema de radares. Temos o aeroporto da Aeronáutica, também em frente, com o seu sistema de radares, os radares militares. E mais toda a gama de herbes. Então, na época da última gestão do doutor Marfan, que ainda é novamente o nosso procurador-geral, o doutor Marfan me procurou e falou assim, a Vivo apresentou essa proposta aqui para nós melhorarmos o sinal aqui dentro. A proposta era a seguinte, eles colocariam mini-herbes, pequenas antenas, imitando sprinkler, esse chuveirinho de... Só que para que as pessoas não percebessem que eram antenas. Então, colocariam uma em cima da cabeça de cada promotor. Aí eu falei, legal, bacana, o promotor já é meio maluco, com esse troço na cabeça vai ficar legal mesmo. E essa era a proposta. Eu falei assim, olha, está errado. Na realidade, nós temos que fazer um estudo de bloqueio e não aumentar o campo eletromagnético aqui dentro. Então, foi feita toda uma análise. O nosso físico nuclear, o doutor Robson Spinelli, que hoje é diretor da Fundacentra em São Paulo, ele fez junto com a Vivo esse trabalho. Foi um trabalho muito legal. A Vivo foi super cooperativa nesse ponto. A gente tem que elogiar também. E foi feito esse trabalho de redirecionamento e o problema está mais ou menos sanado. Ainda temos alguns locais lá que é complicado. Mas é um avanço tecnológico. O que a gente não pode é varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente tem que debater, tem que levantar o problema, tem que questionar e tem que buscar as soluções tecnológicas. Porque ninguém vai abrir mão hoje das maravilhas da telefonia móvel. Ninguém. Então, nós temos que aprender a lidar com elas, trabalhar com elas e ver os parâmetros de segurança, o que nós temos que fazer para poder utilizá-las. Então, esse efeito cinérgico, ele é o primeiro ponto que tem que ser levantado no licenciamento ambiental, ao meu ver. Ou seja, o somatório de emissões naquele local. Aquele local já está saturado, não tem como colocar mais uma herbe, porque o nível de emissão já está muito alto. Legal. Então, a empresa procura, vamos estimular o compartilhamento de equipamentos. Vamos estimular o compartilhamento. É saudável o compartilhamento no âmbito corporativo. É isso que nós temos que fazer. Não é que será impedida aquela empresa de ter o seu acesso. Ela pode compartilhar com outra empresa. Hoje, aliás, inclusive, a compartilhamento de estruturas e de equipamentos hoje é uma norma congente da própria Lei nº 11.934. A norma federal, ela determina exatamente esse compartilhamento. O que eu acho saudável. Acho saudável, por um lado, e preocupante, por outro, porque aumenta também o índice, pode aumentar também o índice de emissão de radiação naquele ponto. Isso tudo tem que ser visto no processo de licenciamento. Aqui a gente tem mais ou menos como é que é feito o lóbulo de radiação. Só que aqui nós temos uma montagem bidimensional. Na realidade, esses lobos são tridimensionais. Não chega a ser uma bolhazinha, mas ele é mais ou menos tridimensional. Essa medição foi feita pela professora Dilza Conde, que é pesquisadora do setor elétrico da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. É um setor, um bairro de Belo Horizonte. Aqui nós temos uma herbe. Cada herbe tem três estações, uma voltada para cada lado. Três equipamentos de emissão de sinal, de forma que ela é voltada para três áreas. Então, aqui nós temos um lóbulo, que é disperso nessa área aqui, e atrás dele ele tem um rabichozinho que ele forma aqui atrás. Isso aqui é tridimensional, gente. Não é bidimensional, não. É gordinho isso aqui. Aqui nós temos um outro lóbulo, com a parte aqui de trás. E aqui no amarelo nós temos um terceiro lóbulo, com a parte aqui atrás. Essa foi a medição isotrópica de campo. Foi o trabalho, inclusive, de mestrado e de doutorado da doutora Dilza Conde. E aqui nós temos, por exemplo, nessa área aqui, um hotspot. Nós temos aqui uma emissão de três lóbulos de radiação de uma mesma herbe. Aqui dentro você tem a emissão do campo azul, do campo amarelo e do campo vermelho. Aqui é a mesma coisa. Aqui nesse ponto é a mesma coisa. Então, as moradias que estão nesse ponto aqui, são moradias que recebem três emissões de radiação. Então, aqui nós temos efeito sinérgico. E isto aqui pode se misturar a outras herbes que tenham aqui, próxima de outras empresas que também estejam emitindo radiação no mesmo campo. Então, esta medição de efeito sinérgico, de somatória de radiação, é a que tem que ser feita dentro do processo de licenciamento ambiental e também do licenciamento urbanístico, porque você pode criar áreas ali extremamente complicadas. Por exemplo, o Hospital Santa Catarina, que fica próximo à área da Avenida Paulista, em São Paulo, um determinado médico fazendo ultrassom numa senhora grávida, ele captou a rádio FM dentro da barriga da senhora, a radiação FM dentro da bolsa do feto. Teve que se blindar todas as áreas de exame do Hospital Santa Catarina, com gaiolas de Faraday, exatamente para que não houvesse uma interferência no resultado dos exames de ultrassom e de ressonância magnética. Esse é um dos pontos. Então, por isso é que essas áreas têm que ser consideradas, no licenciamento ambiental, como uma área extremamente sensível, onde você tem um somatório de radiação e ela tem que ter uma gestão especial na hora do licenciamento. Isso tem que ser visto com muito cuidado. Aqui o diagrama, por ruas, por casas, é a mesma medição de campo que ela fez, aliás, os três lóbulos de radiação. Isso é uma herbe só. Em Teresópolis, eu trouxe aqui, inclusive vou deixar com o pessoal da Câmara Técnica, eu trouxe a medição que foi feita em Teresópolis pela Anatel e pelas operadoras. Aliás, elas foram super tranquilas. Nós conseguimos fazer, descobrimos três áreas em Teresópolis com hotspots, com somatório e efeito sinérgico muito elevado e nós conseguimos chegar. Nenhum deles passou a 10 volts por metro, graças a Deus. Nenhum deles passou de 10 volts por metro, muito abaixo do que seria a Equinirpe, que são 40 volts por metro. Mas vamos agora avaliar se isso é viável ou não a garantir a saúde da população. Bom, mas o estudo sobre isso aí eu já falei, né? Os efeitos biológicos. A exposição à radiação produzida pelos campos eletromagnéticos provoca alteração nas induções de corrente elétrica nas células e terminais nervosas. Alterações nas reações químicas do organismo e alterações térmicas. Essa conclusão já é presente em vários estudos apresentados, inclusive, na Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, a Fiocruz, o doutor Inês Matos e o saudoso falecido recentemente, o doutor Sérgio Coifman, fizeram também avaliações nesse sentido, no Rio de Janeiro, na Fiocruz do Rio de Janeiro. Nós temos vários estudos nos Estados Unidos, na Alemanha e na Grã-Bretanha, na China, comprovando exatamente esses efeitos biológicos. Então, isso daqui existe, essa indução. O problema é, essa indução, ela é prejudicial à saúde, ela causa gravos, em que situações ela causa gravos. Isso que nós temos que avaliar até termos a certeza científica epidemiológica. Em laboratório, e isso aqui foi em 2008, pesquisadores da Universidade de Washington DC comprovaram a possibilidade de ruptura da cadeia de DNA pela exposição prolongada ao campo eletromagnético. O que significa isso? Mutagênese. Possibilidade de mutagênese. Nós estamos falando exatamente de ruptura das duas linhas de DNA por exposição de uma célula viva em laboratório ao campo eletromagnético. Isso pode ocorrer no meio ambiente? Não sei. Isso pode ocorrer com o ser humano? Não sei. Temos que prosseguir nessas avaliações, para nós termos a certeza efetiva. Aqui nós temos esse quadro do professor Francisco Tejo, que é da Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande, na Paraíba. E aqui ele traz exatamente várias pesquisas que falam exatamente sobre os efeitos biológicos, os efeitos não térmicos da exposição de células à radiação em função da sua densidade e da potência da radiação. Então, aqui tem vários quadros. Isso daqui são os efeitos biológicos da SAR. O que é SAR? É o coeficiente de aquecimento, de absorção de radiação pela célula humana. Isso se refere a efeito térmico, também trazido nos slides da apresentação do professor Francisco Tejo. Eu pedi gentilmente que me possibilitasse utilizar. A Organização Mundial de Saúde, em 1995, criou o projeto mundial para o estudo da questão em várias áreas, que recebeu o nome de International IMF Project, sendo o relatório final esperado para os próximos anos. Esses próximos anos vêm sendo postergados a cada ano. Inicialmente era 2003, passou para 2005, 2010, 2012, até agora eu não sei se isso vai um dia ser apresentado ou não. Mas existe o projeto e várias pesquisas estão sendo estimuladas pela Organização Mundial de Saúde em todo o mundo para esse fim. Com relação a efeitos biológicos, no trabalho do professor Sérgio Coifman e da doutora Inês Matos, eles fizeram análise de vários trabalhos, de 1994 até 2003, me parece, e eles descobriram que dentro do setor elétrico, isso aqui nós estamos falando exatamente por baixa frequência, ou seja, pessoas que trabalham em situação ocupacional e pessoas expostas à radiação do setor elétrico, nós temos aqui um aumento de possibilidade de leucemia, que na população fica 1,1, nós passamos para 1,5, outros linfomas, 1,6, tumores no sistema nervoso, 1,9. Ou seja, nós temos um aumento da predisposição de pessoas a esse tipo de câncer, exatamente a desenvolvimento de câncer, de linfomas, leucemias e tumores, quando expostos à radiação não ionizante. Então, esses são trabalhos antigos. Então, dizer que não há certeza, mas nós temos indícios muito fortes. Podemos não ter a certeza científica, mas os indícios já são fortíssimos. Ainda pelo estudo da Fiocruz, complementa informando que em outras avaliações feitas entre 1995, sobre 29 estudos epidemiológicos até então publicados, foi observado o aumento de risco no desenvolvimento de câncer de cérebro em trabalhadores expostos ao campo eletromagnético na ordem de 10% a 20%. Nós estamos falando do número elevado, 10% a 20% para a epidemiologia, isso aqui é um número elevadíssimo. Por isso que eu disse que foi uma maldade tirar a possibilidade desses trabalhadores a aposentadoria especial com 30 anos. É uma maldade, porque eles são vulneráveis, eles estão com exposição ocupacional e são mais vulneráveis. Mereciam uma proteção também especial. Atualmente, existem evidências bastante convincentes de que campos eletromagnéticos atuam como agentes na carcinogênese, ou seja, na indução de câncer. E também co-carcinogênico, ou seja, quando a pessoa já tem predisposição genética ao desenvolvimento da doença, ela vai desenvolver essa doença muito mais rapidamente e de forma muito mais violenta quando expostas ao campo eletromagnético. Em laboratórios já se comprovou a mutagênese em aves e a ruptura da cadeia total de DNA. Um estudo recente, de 2008, feito na Alemanha e na Grã-Bretanha, comprovou que, dependendo do sequencial do DNA dos seres humanos, cerca de 25% da população que tem aquele sequencial, ela se torna mais suscetível a desenvolvimento de câncer quando expostas ao campo eletromagnético. Nós estamos falando só de um quarto da população mundial. Ou seja, três quartos vão usar normalmente sem problema nenhum, mas um quarto vai ficar doente. Resta saber se nós estamos dispostos a pagar esse preço. Com certeza, se você perguntar aos 25% mais suscetíveis, eles vão dizer que não, mas aos demais pode ser que eles digam que sim, porque a selfie não pode deixar de ser feita. Afinal de contas, você tem que ter o acesso lá a qualquer momento que você queira. Eu acabei de falar isso aí. Vamos lá agora. Esse é um dado interessante. Esse dado é o dado do Inca, ele precisa ser atualizado aqui, ainda não tive tempo ainda de atualizar. De 1979 a 1999, as mortes por câncer de todos os tipos, entre homens, mulheres e no geral, está aqui nessa linha de crescimento, de acordo com a avaliação também, aumento de população, melhoria de diagnósticos, etc. No câncer de encéfalo, nós tivemos aqui um aumento vertiginoso concomitante com o uso, com a inclusão da telefonia móvel no Brasil. Muitos pesquisadores também sustentam, falam assim, olha só, mas isso aqui não é só pelo celular. Não, com certeza que não. Nós tivemos um aumento maravilhoso nos padrões tecnológicos e diagnósticos. Muita gente morria antes e não sabia que morria de câncer. Hoje em dia, pelo menos, tem um diagnóstico. Pavoroso, mas tem. Mas eu acho que isso tem que ser também pesquisado. E aqui uma coisa interessante. Aqui é o morte, são óbitos por câncer de encéfalo, de 79 a 2001, aqui a avaliação. E aqui o valor também, no mesmo período, de aumento de uso de celulares. É uma comparação interessante, né? Aqui. Como é que sobe na mesma forma. Eu acho que isso tem que ser pesquisado. Melhor das hipóteses, isso precisa, até para ser afastado ou não, eu acho que tem que ser pesquisado. Caso Martucci. Esse caso, César Martucci, ele era o empregado de uma... da Siemens, vou dizer que é a quarta empresa, a da Siemens já está em processo judicial. E ele trabalhava fazendo reparo em antenas celulares lá em Curitiba, pertinho de vocês. E o César Martucci, ele desenvolveu um câncer, raríssimo, um câncer no músculo da coxa. Eu tenho fotos dele trabalhando, ele botava aqueles cintos de alpinista, né? E se pendurava na torre, exatamente pela cintura, e abraçava com a coxa a torre enquanto ele estava fazendo os reparos. Em nenhum caso, a torre era desligada. Ele sempre fazia isso com as torres em funcionamento. A Anatel determina que, para você fazer um reparo, você tem que... não pode ser uma exposição superior a seis minutos. Eles ficavam, segundo ele me falou, muito mais do que seis minutos expostos àquela radiação. Para reparos acima de seis minutos, a Anatel determina que a operadora deu um aviso com 24 horas de antecedência de que a torre será desligada e que o sistema ficará inoperante para reparos. Eu nunca vi nenhum aviso nesse sentido. E, segundo o César Martucci, nos contou, inclusive, enquanto ele ainda podia, ainda estava bem, ele ficou surdo dos dois ouvidos, perdeu 70% do músculo da perna na primeira cirurgia e depois eu soube que ele teve que amputar as pernas. E, da equipe dele, de seis pessoas, todos tiveram câncer também. Um no músculo do diafragma, outro no músculo do braço. E ele dizia para mim que o batismo deles, de quando alguém novo entrava na equipe, era subir na herbe com uma lâmpada dessa na mão e acender a lâmpada na mão. Era o batismo de fogo, a brincadeira deles lá. Nós estamos falando milhares e milhares de pais de família que não têm nenhuma segurança, nenhum esclarecimento sobre o que nós estamos falando. Esse caso, ele foi, o Sesmática, o Centro Metropolitano de Apoio à Saúde, o trabalhador do governo do Estado do Paraná, emitiu o primeiro laudo com o nexo de causalidade, confirmando que o câncer dele foi por exposição à radiação. e esse é o caso leading case brasileiro no que tange à exposição ocupacional e à indução de câncer pela exposição ao campo eletromagnético. Da equipe dele, me parece que sobrevivente, já tem ele mais duas pessoas, os outros já faleceram. Não sei nem se ele está vivo ainda, porque já tem bastante tempo que não tem um contato com o Martucci. Ele fazia a questão de vir nos seminários, foi inclusive no seminário do MP de São Paulo na época. Ele foi lá com a muletinha dele e falou assim, não, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas conheçam o que está acontecendo, até para que outros empregados do setor sejam protegidos. Até porque a maioria deles hoje são terceirizados e passam de empresa em empresa e formatar o nexo de causalidade dessas doenças é muito grave, é muito difícil. Então, praticamente, eles vão ficar doentes, vão ser tratados pelo SUS, nós, cidadãos, vamos pagar o tratamento dele, vamos bancar do nosso bolso e o tratamento deles e o anexo de causalidade não será efetivamente definido e esses homens precisam ser protegidos. Aí, nós estamos falando de exposição ocupacional e não de exposição geral. Bom, então, o desatendimento das normas de segurança me parece que está ocorrendo, pelo menos no caso do César, ele ocorreu e nós temos, quando eu fiz essa palestra para o Ministério Público do Trabalho, eu falei, olha, colegas, vocês precisam mexer nisso. Isso é caso claro do MPT e o MPT precisa mexer com essa situação, precisa tomar pulso. Nós precisamos do pulso do Ministério Público nesse caso. Vamos lá. SAR, o coeficiente de absorção das células do corpo humano pelo uso de telefones celulares, se chama de SAR. Todo manual de instrução dos nossos equipamentos tem lá. SAR, dentro das normas técnicas, segundo a ICNIRP, e o segundo a IEE-ANSI. Segundo a ICNIRP, significa que aquele aparelho emite até 40 volts por metro e a IEE-ANSI, 46 volts por metro. O IEE-ANSI é exatamente o nível de radiação máximo estabelecido pela Comissão Europeia de Engenheiros Elétricos, a ICNIRP, pela Comissão Norte-Americana. Essa medição de radiação de modelos foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo professor Álvaro Salles, que vai palestrar hoje ainda, palestra imperdível, ele é maravilhoso nessa parte, e pelo professor Gandhi, nos Estados Unidos, inclusive com modelos para a cabeça de crianças, qual é a suscetibilidade de crianças expostas a essa radiação. E o professor Álvaro Salles vai falar na proposta dele de antenas unidirecionais, que hoje nós temos antenas multidirecionais no aparelho, ou seja, ela forma aquele campo eletromagnético no entorno do aparelho com um stand-by em torno de 3 centímetros e falando em torno de 5 centímetros, só que direto na nossa cabeça. A partir do momento que você coloca no ouvido, aquele no ar bloqueio, a radiação vai para dentro do nosso cérebro. E ele propõe exatamente a questão da antena unidirecional, que diminuiria o campo de radiação dentro das nossas cabeças. O que é complicado para o usuário, porque ele vai ter que ficar procurando sinal. Isso é desconfortável. Não é uma pessoa que quer ter o sinal a qualquer tipo. Isso vai ser desconfortável. Não é muito interessante para o usuário, de repente. Não sei. Vamos lá. Então, essa medição, a medição feita do efeito térmico, está ali em amarelo, nós temos aonde aquece mais, no cérebro de um adulto, aqui em vermelho, azul, essa radiação após 6 minutos de uso. a cada 4 a 6 minutos, nós temos um aumento de 1 grau Celsius nas células da nossa cabeça. Isso é perceptível, porque é efeito térmico. Todo mundo sabe que o aparelho esquenta, quando a gente fala há muito tempo. E realmente esquenta as nossas células também lá dentro e a radiação que a gente está utilizando. Então, eu proponho às pessoas, por favor, quando forem falar um pouco mais, use o fone de ouvido, ou bota no VivaVoz, ou peça para ligar para o fixo, mas sem usar telefone sem fio, por favor, que é a mesma coisa. Então, não adianta mandar ligar para o fixo e eu fico no sem fio, dá no mesmo. Então, para você, exatamente, é um caso, eu preciso falar mais tempo, ou coloca no VivaVoz, ou coloca no fone de ouvido. São medidas simples, não precisa deixar de usar o telefone, mas vamos usá-lo com segurança. Aqui o diagrama de radiação, como eu falei, ele é tridimensional, ele é gordinho, não chega a ser uma bolha, mas ele é bem gordinho. E aqui, essa medição aqui, o professor Álvaro, com certeza, é um slide da palestra dele, ele vai mostrar aqui com a antena unidirecional, o ouvido humano ficaria aqui, nós temos só esse campo, e com a multidirecional, nós temos esse campo todo aqui, a partir do ouvido, dentro da cabeça da pessoa. Mas, não sei se isso também vai vigorar para o nosso comércio de telefones. Este slide aqui é uma medição do modelo do professor Gandhi em um modelo de cabeça de criança. Esse é o grande problema. Na cabeça de um adulto, nós temos o aquecimento desta parte aqui, aqui está o telefone, o ouvido, o cérebro humano, o aquecimento dessa parte. Numa criança de 10 anos, nós temos esse aumento bem maior. E, numa criança de 5 anos, nós temos esse aumento de aquecimento aqui todo, praticamente pegando todo o cérebro. A Organização Mundial da Saúde da Grã-Bretanha, na Grã-Bretanha, recomendou que as crianças com menos de 16 anos fossem desestimuladas a utilizar telefones, celulares. Isto é norma hoje na França e na Alemanha. Aqui no Brasil, toda criança é estimulada a ter o seu celular. Nós damos celulares para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, exatamente porque nós precisamos controlá-los, saber onde eles estão. e, por uma questão de segurança, nós acabamos distribuindo celulares para as nossas crianças, sem saber como eles estão utilizando isso. Eu tive um embate feito na minha casa porque o meu genro deu para a minha neta de 11 anos. Eu falei para ele, eu tive que sentar com ela, fazer a apresentação, explicar a ela, você vai usar dessa forma. E, graças a Deus, ela tem obedecido. Eu falei assim, não, vovó, é só para falar com mamãe, desliga e bota na mochila. Está bom, filha, mas não vamos nos... Pelo menos você tem que ter a consciência. E ela realmente está usando, espero que esteja usando. Fora dos meus olhos, a gente nunca sabe. Criança é criança. Mas foi um embate feio dentro da minha casa com o meu genro quando ele fez isso. Mas, paciência. E, infelizmente, a força da mídia, a força do consumismo e do modismo passa a falar um pouco mais alto do que a nossa razão. Mas há essa recomendação na Europa. Aqui no Brasil, isso nem passa, nem é discutido. Então, os nossos cientistas, hoje, eles afirmam que há necessidade de criação de novos protocolos toxicológicos para exposição individual em altas doses de radiação e para exposição contínua, especificamente. Identificação de doenças e predisposições genéticas de certas doenças, estudar os embriões e organismos em crescimento que estão expostos a esta radiação. Interação dos campos eletromagnéticos com sistemas biológicos vivos é uma necessidade premente desses estudos. Aderir a um código de ética de cuidados com saúde, risco, prevenção e proteção e a adoção de princípios de precaução de um padrão de biocompatibilidade eletromagnética. Com relação a SAHR, desenvolvimento de um novo padrão de biocompatibilidade eletromagnética, uma vez que a taxa de absorção específica, a SAHR, relaciona-se com a energia depositada em uma dada massa biomaterial por um campo externo de micro-ondas. Ela não informa a radiação, quantidade radiada pelo organismo vivo, não mostrando os efeitos não térmicos dessa exposição. O que merece ainda, o que pende ainda de grandes avaliações, de grandes estudos, além do esforço que está sendo feito atualmente. Quanto à incerteza científica dos efeitos não térmicos, até 2003 era uma coisa interessante. 65 estudos científicos até 2003, 22 deles, ou seja, 34% concluíam pela existência de efeitos sensíveis a saúde humana e ambiental e meio ambiente. 43%, ou seja, 43 estudos, ou seja, 66% do total não encontravam efeitos biológicos na exposição do campo eletromagnético. Esses foram os estudos que foram publicados na Organização Mundial de Saúde até 2013. Entretanto, quando nós analisamos esses números de uma outra vertente, nós vemos isso aí. Os estudos e pesquisas científicas independentes, aquelas que receberam somente financiamento público ou de organismos científicos, sem a interferência das empresas de telecomunicações até o ano de 2003, 64%, ou seja, dos 49 publicados, ou seja, 77%, aliás, desses estudos concluíam pela ocorrência de danos biológicos à exposição humana no campo eletromagnético. E apenas 15%, ou seja, 23% desse total foram inconclusivos. Os outros estudos tinham algum financiamento de alguma empresa, de alguma corporação ou de alguém do mercado interessado em divulgar aqueles estudos. Agora, uma outra coisa interessante. Tanto dentro da Anatel quanto dentro da Anel, nós temos resoluções da criação do Fundo de Estudos Tecnológicos, o Fust e o Fundo de Telecomunicações. Este fundo é de gestão da sociedade e o Ministério Público deveria estar fiscalizando, o Ministério Público Federal deveria estar fiscalizando esse uso. Esse dinheiro equivale a 1% de todas as nossas contas de energia elétrica e 1% de todas as contas de telefonia que vão para um fundo para fazer o quê? Bancar estudos. E esses estudos são de extremo interesse da sociedade. Então, deveriam, não sei, não procurei ainda, mas eu acho que nós deveríamos estar cobrando, nós, sociedade, como um todo, deveríamos cobrar que esses estudos viessem à tona, fossem realmente divulgados e que a escolha deles também passasse pelo crivo da sociedade, pela participação social. Aliás, nós temos uma Constituição eminentemente participativa. Como eu falei aqui, o princípio da precaução e da prevenção, a prevenção, então, nós temos que adotar para os efeitos térmicos e a precaução para os efeitos não térmicos, até porque ambos os princípios foram respaldados pela nossa legislação e o princípio da precaução veio pela assinatura do nosso convênio lá na Rio 92. Então, fazem parte do arcabouço brasileiro legislativo e deveriam ser mais ativados, utilizados com um pouquinho mais de sabedoria do que hoje, efetivamente, vem ocorrendo. Trabalhos oficiais no Brasil. Em 2003, foi criado um grupo de trabalho no Ministério da Saúde e na Funasa. Eu fiz parte desse trabalho, tive a honra de fazer parte. nós tínhamos vários participantes, tanto das operadoras, da Anatel, da Anel, como vários pesquisadores de universidades públicas e de institutos independentes. E foi bem interessante, nesse GT677, se vocês quiserem procurar nos anais do Ministério da Saúde, vocês vão ver as conclusões que cada grupo chegou. Então, a cada conclusão, nós tínhamos a posição dos pesquisadores e a posição das operadoras. ali ficou bem definida exatamente qual é o ponto, a lide estabelecida exatamente que precisa ser espancada através dos demais estudos. Então, é bem interessante dar uma lida nas conclusões desse GT. Nós temos hoje a Lei 11.934, de 2009, que foi aprovada a toque de caixa no Congresso. Não me lembro de ter sido apresentada para a discussão pública. Ela foi aprovada. Eu costumo dizer que deve ter sido em alguns artigos deles que parecem que foi feita por engenheiros, uma lei escrita por engenheiros. Desculpe os engenheiros aqui presentes, mas, como eu disse no início, minha chita não Tarzan, em termos de lei, o senhor chita não Tarzan. Mas temos alguns parâmetros ali, algumas frases, algumas disposições que estão bem claudicantes mesmo, merecem algumas palmadas, digamos assim. E, no Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos uma diretriz de licenciamento de herbes e uma instrução técnica que foi expedida pela SECA no Estado do Rio de Janeiro a partir de um trabalho, de um grupo de trabalho feito da antiga FEEMA, hoje INEA, da antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tivei a honra também de participar desse GT. E nós preparamos, saiu uma diretriz que depois foi contestada por uma ação da Telcompe no tribunal e o nosso eminente desembargador entendeu por suspender ambas as diretrizes, entendeu por suspendê-las, dizendo que a ANATEL, a CBA, ANATEL, o licenciamento ambiental das estruturas. Sua Excelência colocou isso no voto dele, foi votado e passou. Achei interessantíssimo a posição dele criar por uma decisão judicial uma atribuição para a ANATEL muito além do que a própria lei lhe confere. Mas está escrito isso lá. Vou fazer o quê? Que a poluição eletromagnética, a poluição, acho que hoje ninguém mais discute, ainda coloco ali um pouquinho do Edmil Arré para comprovar isso, mas acho que hoje, até pela apresentação aqui da mesa, acho que ninguém mais discute que a emissão de campo eletromagnético é a emissão de poluentes. Com relação à parte agora jurídica, nós temos que, em termos constitucionais, no que tange ao meio ambiente, a emissão de poluição, a competência da União é para serviços de telecomunicações e para edição de normas gerais ambientais, ou seja, do teto, do piso, piso mínimo ambiental, criação do piso mínimo ambiental. Agora, cabe aos Estados o licenciamento ambiental dessas unidades, até porque, contrariando um parecer recente do INEA, que diz que a atribuição não é do Estado, e sim do município, contrariando esse parecer, que a gente ainda está brigando lá no Estado do Rio de Janeiro, a atribuição é do Estado, porque você tem várias herbes que elas ultrapassam o lóbulo de radiação de um município para outro, atinge toda a região metropolitana, então isso não pode caber esse licenciamento ao município, esse licenciamento é eminentemente estadual. E cabe aos municípios o licenciamento de uso de solo, de segurança das estruturas, da parte de engenharia. Isto é a definição legal nossa, constitucional, das competências. Então, essa decisão do ministro Marco Ibrahim, lá do Estado do Rio de Janeiro, me parece bem dissociada da realidade jurídica, me parece até mesmo uma decisão teratológica. mas vamos deixar, isso ainda está sendo discutido no TJ, no Rio, vamos ver agora se eles vão reavaliar esse posicionamento. Até porque esta decisão, interessante também frezar, ela é de fevereiro de 2009 e em maio de 2009 foi publicada a Lei 11.934, que no seu artigo 17, parágrafo 1º, determina a Anatel e a Anel a disponibilização de todos os dados técnicos a Estados e aos municípios para os seus respectivos licenciamentos. Então, a própria Lei Federal já passa, confirma que o licenciamento, a competência para o licenciamento ambiental e urbanístico não é da Anatel nem da Anel, mas sim dos estados e dos municípios. Isso está na Lei Federal, artigo 17, parágrafo 1º, e acho que hoje ninguém mais tem como contestar esse posicionamento. A NR15 da ABNT, eu já falei, a questão da regulamentação trabalhista, competência da União também está aí, direitinha, deixa eu falar aqui, está aqui o artigo 17 da Lei 11.934. Vamos lá, vamos correr, vamos correr, senão não vai dar tempo. Então, as leis federais que nós temos como base para a questão da telefonia, a Lei de Telecomunicações, 9472 de 97, e a Lei Federal que fixa os limites de exposição humana aos campos eletromagnéticos no âmbito dos sistemas de telecomunicações. Agora, nós vamos dar uma analisada em algumas disposições da 11.934. Está lá, dispõe sobre os limites de exposição humana a campos eletromagnéticos, fixando como parâmetro legal os níveis que serão indicados pela OMS em caráter provisório, enquanto não sejam apresentados valores específicos e adotam os padrões da ICNIRP. Isso é o texto da lei. Ou seja, uma norma alternativa que se transforma em uma norma congente. Por isso que eu falei, que a lei parece que foi escrita por engenheiros. Na realidade, isso aqui não pode, jamais uma norma pode ter uma disposição dizendo, primeiro, jogando para um órgão internacional uma decisão que deveria ser da legislatura brasileira, do âmbito da competência nacional, você joga para um órgão internacional, isso é um absurdo, isso é quebrar todo o positivismo do direito brasileiro, e ainda criar em caráter provisório uma norma, olha, mais ou menos até lá a gente vai adotando essa aí mesmo, porque a gente não é capaz de achar uma outra solução, então a gente vai adotando essa daí mesmo. É assim? Porque se trata com uma lei no Brasil? Para mim, isso é um absurdo, isso para mim já merece uma bela chinelada nesse artigo aí. A norma ICNIRP, olha lá, a chamada norma, eu botei entre aspas aí, na realidade, são os padrões que se entendem seguros, foi feito pela Comissão Internacional para Proteção contra a Radiação Não-ionizante, conhecida como ICNIRP, que é uma comissão de engenheiros elétricos norte-americanos que fizeram estudos, a partir de 1979, depois uma reavaliação em 1998, colocando limites máximos que seriam limites de segurança para a exposição dos seres humanos, das células vivas aos campos eletromagnéticos. Vamos entender um pouquinho o que é isso aí. A Anatel, em 2002, a ANEL tem norma idêntica, mas eu vou trazer só aqui a Anatel, que estamos falando mais de telefonia. Em 1999, ela já adotava em uma das suas resoluções a ICNIRP. Em 2002, ela transformou isso em resolução, que é a Resolução 303 de 2002. A Resolução 303, basicamente, traduziu a ICNIRP e colocou lá como norma. Bacana. Beleza. Só que ela traduziu tudo e bota lá na sua emenda. A Anatel, na emenda, informa que decidiu a Anatel adotar como referência provisória para avaliação de exposição humana a campos eletromagnéticos e rádio e frequência provenientes de estações transmissoras de serviços de telecomunicações os limites propostos pela ICNIRP. E esse mesmo parecer foi a inclusão da ICNIRP na lei federal já em 2009, em maio de 2009. Agora, olha que coisa interessante. A própria Resolução 303 da Anatel, que é a sua tradução, ela diz o seguinte, que os limites ali expostos são limites máximos referentes a efeitos térmicos em exposição humana de curta duração. Ou seja, a própria lei federal que diz que os limites da ICNIRP só se prestam para efeitos térmicos e para exposições de curta duração. Está na lei. Não estou falando nada além do que está na lei. Eu só espero que as pessoas leiam, mas está na lei. portanto, esses limites não se prestam para controlar a exposição humana de longa duração, como ocorre em uma pessoa que mora dentro do lóbulo de dispersão de uma herbe e nem se prestam para regular os efeitos não térmicos. A ICNIRP não pode ir além daquilo que realmente ela se prestou. E a lei brasileira e a interpretação do jurista não pode querer conceder à ICNIRP um efeito legal que a acadêmica e tecnicamente ela não possui. É a mesma coisa que nós chegarmos agora e baixarmos uma lei hoje dizendo olha só, a vacina da poliomielite cura ebola. Então, vamos vacinar todo mundo de polio, vamos dar gotinha na boca de todo mundo que vai todo mundo estar protegido contra o vírus ebola. pode? Claro que não. Então, você não pode um intérprete da lei a Anatel está fazendo isso, as empresas estão fazendo isso, o próprio colega aqui quando abriu aqui falou que obedece à ICNIRP mas a ICNIRP ela tem efeito limitado na própria norma. Ela só se presta para efeitos térmicos e disposição de curta duração, gente. Então, você querer colocar a ICNIRP como uma esposa para licenciamentos de estruturas que vão expor as pessoas por um período longo? Não pode. Não pode. Está na lei. Não tem como interpretar de outra forma. Não tem como interpretar de outra forma. Senão, a gente vai estar dando poliomielite para curar a ebola. É a mesma coisa, gente. É isso que as pessoas não param para pensar o que está escrito na lei. Então, quando a gente fala, por isso que eu falo, vamos voltar lá no início da minha fala, que são duas coisas diferentes. Efeito térmico é uma coisa, efeito não térmico é outra. Para efeito não térmico, qual é o limite? Não tem. A norma brasileira não fixou. Não tem. Porque a ICNIRP só se presta para efeitos térmicos e disposição rápida, de curta duração. E está lá. Olha o que está escrito na norma. A indução de câncer pela exposição de longa duração aos campos eletromagnéticos não foi considerada estabelecida. Por esta razão, estas diretrizes são baseadas em efeitos na saúde de caráter imediato, a curto prazo, transcomo, estimulações de nervos periféricos e músculos, choques, queimaduras, causados por tocarem objetos condutores e elevação de temperatura nos tecidos resultantes da absorção de energia durante a exposição ao CEM. O que é isso? Efeito térmico. Está lá. O que é isso lá? Estimulação de nervos periféricos e músculos, choques, queimaduras. Isso é efeito térmico, gente. Está aqui. Então, isso aqui é o que está na resolução 303. Eu estou copiando a resolução. Eu estou copiando a resolução 303 da Anatel. Está aí, ó. Então, não se pode usar a EQUINIRP. Os valores da EQUINIRP não se prestam para a exposição de longa duração e para consequências advindas dos efeitos não térmicos. Nós não temos uma legislação, nós não temos parâmetros, até porque o nosso legislador abdicou desse direito, dizendo que, jogando para a Organização Mundial da Saúde, o dia que ela se esmar de falar lá naquele projeto de 95 que até hoje nós estamos esperando resultado, a gente vai adotar aquilo lá, porque a gente simplesmente, nosso legislador simplesmente abdicou do direito de regular a matéria no Brasil. Simplesmente isso. Não, não quero, não quero trabalhar nisso. Para quê? Vamos me atrapalhar, melhor não falar nada. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu falei que essa lei merecia uma chinelada e merece nossas severas críticas e tem que ser alterada, precisa ser alterada. Agora, também nada impede que a nível estadual e a nível municipal sejam fixados outros parâmetros, até porque os parâmetros estão em aberto. E no sistema de competências superlativas dentro da Constituição Federal, o Estado e o município podem legislar supletivamente compondo aquilo que a lei federal não compõe. Ok? Interessante isso. Aqui nós temos os diversos parâmetros que são utilizados no mundo. Então, aqui, a IEA ANSI, como eu falei, 46 volts por metro. A ICNIRP está aqui, 40 volts por metro. A ANATEL, nas suas resoluções, 40 volts por metro. A lei municipal de Porto Alegre, a primeira lei de Porto Alegre, também falava em 40 volts por metro. Na Itália, foi fixado 6 volts por metro. Na Suíça, 4 volts por metro. E a atual lei de Porto Alegre fica fixa em 4 volts por metro. e a lei da cidade de Paris, 2 volts por metro. A diferença. É uma discrepância assim, em contexto. Em contexto. Ou seja, agora, com relação às medições de campo e às medições de cada herbe, dificilmente uma herbe ultrapassa a 10 volts por metro. Dificilmente. Lá em Teresópolis, no próprio hotspot, ou seja, nos pontos quentes onde nós tínhamos emissões de 3, 4 operadoras no mesmo local, nós não ultrapassamos a 10. É claro que para a operadora é muito legal manter a equinipe, porque significa não manter nada. Ela está livre para agir. Se você mantém 40, pô, eu só preciso de até 10, com 10, 10, 12 aqui eu me arrumo. 40, tá. Beleza. Vamos manter com 40. Não preciso de solução tecnológica porque eu estou cumprindo a lei. ou pelo menos tem o discurso, como foi utilizado aqui hoje, de que está cumprindo a lei. Mas está cumprindo a lei? Está? A equinipe se presta para isso? Agora, tem outras coisas interessantes na lei 11.934. A lei determina a Anatel e a ANEL a medição de campo das emissões de radiação não ionizantes. determina a formação de mapas dessas dispersões e determina que esses mapas sejam disponibilizados na rede mundial de computadores. Isso está lá. Nesse ponto, a lei foi, beleza, nesse ponto, eu tenho que aplaudir. A linda, tem que aplicar e tem que trazer o quê? A medição. A medição e a disponibilização dos mapas para a pessoa indicar onde é que hotspots, até para cada um saber, eu quero comprar uma casa, minha casa está lá numa área quente, tem muita radiação, isso é de princípio da informação, também um outro princípio ambiental que está na legislação brasileira. Então, a Anatel tem que disponibilizar esses mapas de dispersão e não simplesmente fazer a informação, não, cumpre a equinirpe, ponto. Tá, mas qual é a radiação de campo? E eu entendo que esta emissão de mapas da Anatel e da ANEL tem que ser levado em conta o somatório das emissões e não simplesmente a colocação daquela antena. Eu acho que foi o que eu pedi em Terezópolis, o que eles fizeram, eu até trouxe, vou deixar depois aqui com os senhores, eu trouxe até o trabalho, a apresentação das operadoras em Terezópolis para os senhores verem como é que foi feito lá. A Anatel, as operadoras foram excelentes lá em Terezópolis, eles tiveram uma boa vontade, fizeram, nós demonstramos, fizemos lá toda a medição e agora nós estamos já tentando levar esse inquérito já a um desiderato com relação à questão desses hotspots que existem na cidade. É um trabalho, foi um trabalho, está sendo um trabalho muito interessante. importante. Agora, uma coisa interessante também na lei, ela cria exceções para essas medições. A lei 11934, ela determina que sejam feitos os mapas e que sejam feitas essas medições, mas ela excetua as antenas que foram implantadas antes de 2004. Por quê? Não sei. Não faço a menor ideia. eu não faço a menor ideia por que as antenas anteriores a 2004 não serão medidas se nós temos que fazer a medição de campo. Não entendi essa. E outra coisa, determina que as empresas façam uma edição a cada cinco anos. Pô, cinco anos aquela tecnologia já virou vovô há muito tempo. Cinco anos, por quê? Se nós temos uma avaliação tecnológica, um furor tecnológico que leva há cinco anos, aquilo ali é obsoleto. Aquilo ali é rádio transistor. Por que cinco anos? Não sei. Não entendi. Não entendi o que o nosso legislador desejou com isso. Vou tentar terminar. Vamos lá. As normas estaduais, então, elas precisam ser feitas aqui, o artigo 17, parágrafo 1º, que determina que realmente a Anatel e a ANEL têm que disponibilizar todas as informações técnicas para o licenciamento municipal e estadual. A ADZ, que foi feita no Rio, que foi suspensa lá pelo desembargador Marco Ibrahim, ela leva em consideração exatamente o efeito sinérgico e nós fixamos no Rio de Janeiro 10 volts por metro nessa nossa ADZ. É seguro? Não sei. Não sei. mas 10 volts por metro entendemos como um número viável para ser colocado. Identifica também os locais sensíveis, o que fazer com aqueles locais sensíveis onde tem o efeito sinérgico, onde tem escolas, hospitais, asilos, maternidades, e realmente tem que ser protegidos aqueles locais e concede um prazo, eu concedi um prazo de 180 meses, 180 dias, 180 dias, eram seis meses, seis meses a um ano para poder regularizar, regularizar os sistemas já implantados. Tanto a diretriz ambiental, ela se encontra com a vigência suspensa, por essa mal fadada decisão. O licenciamento deveria considerar, já falei também, licenciamento das herbes e outra coisa, licenciamento urbanístico dos municípios, porque elas caem, isso é uma estrutura de engenharia e ela cai. Então, o município não pode simplesmente se alijar do direito de fazer o licenciamento urbanístico de segurança de engenharia para essas estruturas, porque elas efetivamente caem, como toda e qualquer obra feita pelo ser humano, ela é passível, de um vendaval, de um acidente, como acontece aqui em Santa Catarina, como acontece na região serrana, um deslocamento de solo, um deslocamento de morros nas chuvas e tal, isso aí pode cair. Então, a gente tem que realmente ter o licenciamento urbanístico também dos municípios. Vários municípios fixam normas de limitação, isso é feito com base no artigo 30 da Constituição, Porto Alegre, Campinas, Criciúma, Santo André, São Paulo. Rio de Janeiro, botei ali, mas ela não limitou a densidade de potência, mas vários municípios têm feito essas limitações de campo de dispersão. Finalizando, o que eu tenho a dizer aos senhores é o seguinte, tem muita gente querendo impedir que essas pesquisas ou que esses fatos sejam trazidos ao conhecimento da população. E eu costumo dizer que, como no passado, a gente pode acender fogueiras em praça pública, queimar arautos da ciência para provar que o sol gira em torno da Terra, mas a verdade ela é uma e ela vai aparecer um dia. A verdade científica será conhecida no futuro, da mesma forma que nós hoje conhecemos a grandiosidade de Galileu e Copérnico. O problema que nos é apresentado é o seguinte, quanto tempo a gente está disposto a esperar? Quantas vidas nós estamos dispostos a sacrificar até que a gente tenha essa certeza científica? Quantas vidas humanas precisarão ser perdidas até que nós tenhamos uma certeza científica e podemos realmente adotar parâmetros tecnológicos de segurança? E uma homenagem final ao saudoso professor Sérgio Koifman, falecido esse ano, ele dizia isso aqui em uma das apresentações dele. A pesquisa sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde humana será um marco na pesquisa epidemiológica mundial. Eis que nenhuma pesquisa epidemiológica já realizada contou com tantas cobaias em todo o planeta. cerca de 4 bilhões de pessoas na época entre usuários e pessoas expostas por moradia ou trabalho. Todos nós somos cobaias. E, para finalizar, eu trago só uma coisa que aconteceu, que é a história da epidemiologia com relação aos aparelhos de raio-x. Quando os raio-x foram descobertos no final do século XIX por aquele casal francês que acabou morrendo de câncer, ele era um boom de tecnologia, era espetacular. pela primeira vez conseguia enxergar o corpo humano sem precisar de secar o sujeito. A gente conseguia enxergar o corpo humano por dentro. E o raio-x não era como é hoje. Ele era uma placa, a pessoa entrava naquela placa, ficava sendo bombardeado de radiação ionizante, que era o raio-x, enquanto o médico examinava o corpo da pessoa. Anos depois, muitos médicos morreram, muitos pacientes morreram, mas o uso ainda continuou indiscriminado. as sapatarias da 5ª Avenida em Nova Iorque na década de 20 usavam essas placas para ver se o sapato da criança estava bem acondicionado nos pezinhos dela quando as mamães saiam comprar as botininhas para as crianças. E isso só foi mudado com a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki e quando se conheceu efetivamente quais eram os danos da radiação ionizante. E hoje nós não abdicamos daquela tecnologia, que é maravilhosa. Todos nós aqui, pelo menos uma vez por ano, dois em dois anos, somos submetidos à exposição de raio-x, só que por poucos segundos gravando a imagem numa película que é examinada pelo médico com aventais de chumbo, protetores de chumbo. Hoje nós conhecemos os riscos e nós utilizamos a tecnologia. Ninguém abriu mão dela. Pelo contrário, hoje nós temos ressonância magnética, nós temos outros usos de campos eletromagnéticos que nós não conhecemos. Então, o que está se falando aqui não é demonizar o serviço, não é isso. O que se quer é que realmente ele seja estudado, que seja identificado exatamente quais são os riscos do uso desse equipamento, quais são os parâmetros de utilização e segurança, quais são os danos que podem ocorrer na nossa vida, para que nós possamos utilizá-los, sim, com segurança, com o mínimo de precaução, com o mínimo de prevenção no que tange aos efeitos térmicos. Esse é o caminho que nós, no Ministério Público, buscamos em todo o Brasil e eu acho que é o caminho que toda a sociedade deveria buscar, conhecer o sistema e buscar o uso seguro. Espero ter colaborado com os senhores. Muito obrigada. Eu quero agradecer as palavras da professora Ana Isa pela brilhante exposição e vamos agora iniciar o ciclo de debate. Foi-me informado que as perguntas serão feitas por escrito. Acho que os senhores e as senhoras têm blocos na pasta que lhes foi entregue e vamos participar da aquisitação e o professor Raimundo Guizoni vai conduzir esse debate, junto com a professora Elisete Lanzoni também. nós vamos discutir um pouquinho e conversar um pouco mais com a doutora Ana Isa sobre esse tema. Bom dia a todos. Antes de chegar às perguntas, vou fazer um pequeno comentário. Inicialmente, parabéns pela excelente apresentação. Trouxe luz a alguns pontos importantes. Eu, como engenheiro eletricista e também um pouco elétrico, da área de energia, eu vou falar um pouco em termos dessa área que eu conheço como pesquisador. eu diria que certamente essa questão do efeito não térmico, a resposta para a incerteza científica virá da academia e do centro de pesquisa e não das empresas e não do governo, enfim. E eu diria também que, por exemplo, no caso da energia, a corrente elétrica variável passando por um condutor vai gerar um campo eletromagnético. essa mesma corrente elétrica ela pode curar uma terapia, por exemplo, de fisioterapia, ou pode matar também, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, a pena de morte ou a pessoa eletrocutada com a corrente elétrica também. Então, o que diferencia o remédio e o veneno é a dose. Essa é a questão. Então, a magnitude da corrente elétrica e a potência dissipada, isso que tem que ser exatamente controlada. porque pode ser um remédio, pode ser um veneno. E só para finalizar a minha fala, eu diria que quando o Thomas Edison idealizou o centro de energia, ele imaginou que a corrente contínua ia ser o futuro. Se tivéssemos corrente contínua, hoje em dia, cada uma bateria em casa, não teria o efeito eletromagnético. Mas também não teríamos a maioria dos equipamentos que nós temos em casa porque a potência é baixíssima e a corrente é baixíssima. Então, o ONU tem um bônus. Então, a Anaísa colocou bem a questão de não demonizar a questão da energia e da questão da radiobase, etc., mas a questão dos efeitos não ionizantes, mas é você saber fiscalizar, medir e controlar dentro dos padrões que a dose não vire veneno para nós. Essa é a questão. Vai ser por escrito as perguntas. Por escrito. Alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta pronta para ser entregue aqui na mesa? Eu peço que coloque no texto o nome e a entidade, junto com a pergunta. Bom, professor, eu vou passar a palavra à professora Elisete Lanzoni, também, que ela quer fazer algumas considerações. aqui para que a nossa palestrante possa responder. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa e também como membro da CETIP. É um orgulho muito grande a gente poder ter uma equipe, uma capacidade técnica, de conhecimento, acadêmica, como foi falado aqui no início, para discutir tema tão interessante. e parabenizar a doutora Anaísa. É muito difícil a gente debater quando, em realidade, nós ficamos estarrecidos com algumas informações que nos são passadas. Hoje, nós vivenciamos um período de uma rapidez muito grande das coisas. Existe um autor, o Paul Virilho, que chama isso de dromologia, porque tudo é muito rápido, em tempo real. Enfim, ao mesmo tempo que nós temos a parte positiva dessa situação, nós temos a outra ponta que é o nosso direito como cidadãos à informação e o dever do Estado em relação à mesma situação. e dois pontos na sua fala me chamou a atenção, dentre tantas outras informações interessantes, mas eu vou ficar com duas situações. A primeira é em relação ao artigo 10 da lei 11.934, porque diz que é obrigatório o compartilhamento das antenas. Só que o parágrafo do artigo, em seguida, diz que não se aplica a utilização de antenas fixadas sobre estruturas prediais, tão pouco harmonizadas à paisagem. Então, nós ficamos em uma situação bem difícil com o antagonismo da lei em dizer que tem que compartilhar e, de repente, em algumas situações, talvez as mais perigosas que sejam as grandes cidades, não é possível que isso ocorra. E outro ponto é em relação à sua neta, porque a questão educacional é muito interessante. Partindo do pressuposto que as ações individuais, coletivas, institucionais, elas são de suma importância para minimizar os efeitos transtemporais dos danos ambientais, dentre eles também esses do campo eletromagnético, não seria o momento de nós trabalharmos dentro do aspecto educacional, da ecopedagogia, a informação nas escolas e o Ministério Público, que tem hoje um posicionamento fantástico em relação a isso, todo organizado em coordenadorias especializadas, trabalhar, então, unindo-se à educação em relação a essas informações. Então, são essas duas provocações que eu gostaria de fazer. Eu passo a mesma situação com meus filhos, um tem seis e outro tem dez e eles não utilizam o celular ainda e outras situações mais exatamente por segurança. Eu acredito que o papel da família, mesmo porque nós temos o artigo 227 da Constituição Federal, com redação semelhante ao artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a família, o Estado e a sociedade são responsáveis, sim, pelo bem-estar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Devolvo a palavra ao presidente da mesa. Sim, com certeza. Bom, é bem interessante você ter trazido o artigo 10. Eu trouxe até uma outra apresentação que eu faço, depois eu vou deixar com os colegas aqui da Câmara Técnica, com relação à própria lei, críticas que eu faço artigo por artigo, foi até âmbito do meu parecer nesse inquérito que eu tenho lá na minha promotoria, e realmente é um absurdo. Esse artigo 10 tem uma lógica. Alguns equipamentos antigos eram muito pesados e eles também provocavam pequenas vibrações. Então, dependendo da estrutura do edifício, se você compartilhar muitos equipamentos, pode ser que você cause algum problema estruturais no prédio. Entendo que seja isso, não sei. Estou aqui tentando compreender, porque quando eu fui analisando a lei, eu quis compreender o que levou o legislador àquelas disposições. Não obstante, eles colocam ali também uma questão que eu acho bem interessante, que é as questões das antenas harmonizadas. O que seria isso? Antenas harmonizadas. Nós temos algumas antenas, algumas herbes, por exemplo, em Belo Horizonte, que são em forma de pinheirinho de Natal, pintadinhas de verde. É uma antena harmonizada, mas não significa que ela não esteja emitindo radiação. É a mesma situação dos sprinklers, que eles queriam colocar as antenas imitando sprinklers. Algumas que existem hoje dentro de shopping center, dentro dos metrôs, que imitam lâmpadas. São arandelas, imitando arandela e lâmpada, fica ali escondida. existia uma no Barra Shopping, que ficava exatamente em cima da cabeça da menina que trabalhava no caixa do McDonald's. A menina sofria de dores de cabeças horríveis. Aí, o Ministério Público foi acionado, foram lá, fizeram a medição isotrópica e verificaram. Ela estava com uma mini herbe exatamente em cima da cabeça dela. Foi só trocado de lugar, botaram para o corredor e resolveu, pelo menos, naquele ponto ali, uma questão complicada. Mas, nós temos essas antenas, entre aspas, harmonizadas ao ambiente urbano. Mas, é um critério que eu acho que fica muito vago para você colocar como norma de licenciamento. Então, eu acho que a legislação, ela realmente, ela deveria explicitar outras questões que não essas. E a questão do compartilhamento também técnico. Na realidade, existem estruturas que não comportam o compartilhamento. Então, isso também tem que ser analisado. em primeiro lugar, pela Anatel, que é quem vai dar a licença para esse compartilhamento, mas também tem que ser analisado pela norma de licenciamento. A Lei 11.934, ela tem várias coisas positivas e várias coisas que ela merece ser realmente, ela precisa ser burilada, ela precisa ser trazida à luz com alguns pontos e melhorar realmente a sua, para que ela se torne realmente uma norma congente. o doutor Rui, ali do procurador, me passou também uma pergunta. Posso responder aqui diretamente, presidente? Posso responder? Ele me pergunta que parâmetros são utilizados fora do Brasil como limites dos efeitos não térmicos. Na realidade, é aquele quadrinho que eu tinha posto ali, mas o rapaz ali recolheu. É o quadrinho, normalmente, você tem legislações, a Itália, por exemplo, com 6 volts por metro, a Suíça e a Lei de Porto Alegre, aqui com 4 volts por metro, Paris com 2 volts por metro, Salzburg também me parece que está com 4 volts por metro, na Rússia me parece que está 0, alguma coisa também, não chega nem a 1 volt por metro. Então, nós temos realmente vários parâmetros utilizados. No Rio de Janeiro, a FEEMA, na época, e o grupo de trabalho lá, o nosso próprio, para o nosso físico, ele falou, olha, no somatório, no efeito sinérgico, no somatório de emissões, você levar 10 volts por metro, por metro quadrado, nas cidades, levando em consideração o efeito sinérgico, é um parâmetro viável, segundo o nosso físico. E a norma, a diretriz estadual do Rio de Janeiro fixou em 10. Agora, bem acima do que está na norma Suíça e do que está em Porto Alegre. A norma Suíça e Porto Alegre são 4 volts por metro. Na Itália, 6. E em Paris, 2 volts por metro. Vamos abrir para a plateia. Tem cinco perguntas aqui. Não vai dar para... Já estamos perto do meio-dia. Vou fazer as cinco perguntas. Senão não vai passar muito. Depois, se sobrar, daí eu... Porque a pergunta é via escrita, como está colocado. Bem, tem uma... Se quiser, depois eu deixo o meu e-mail. Se quiser mandar, eu respondo depois por mim. Está encerrada a inscrição de perguntas. Bem, tem uma pergunta aqui da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Cocal do Sul, no sul do Estado. Como o município deve proceder para solicitar as medições devido à antena já instalada? Na realidade, a antena... No processo de licenciamento urbanístico, eu entendo que o município deva exigir da empresa exatamente todas as licenças que ela tenha da Anatel e também que ela apresente todo o laudo técnico, inclusive com a dispersão de lóbulo que ela pretende utilizar. A maioria delas já estão instaladas sem licenciamento. Então, é fácil pedir uma medição de campo exatamente para você ver o direcionamento dos lóbulos, fazer a medição de campo. Agora, essa medição, ela tem que ter uma metodologia, que esse é um outro problema. A instrução técnica do Rio de Janeiro, ela determinou essa metodologia, porque você tem alterações, por exemplo, quando você tem uma umidade no ar maior, quando é tempo seco, quando é tempo chuvoso, quando os equipamentos... E essas medições têm que ser feitas com os equipamentos na sua maior potência e não na potência normal de uso, exatamente para você ver qual é o maior campo que pode ser gerado. Então, a identificação dessa medição de campo, ela tem que ser feita. E você pode exigir também, diretamente oficiando a Anatel, que ela apresente na forma da própria lei federal, ela é obrigada, na forma do artigo 17, parágrafo 1º, ela é obrigada a fazer as medições de campo e ela apresentar para o município todos os elementos técnicos, inclusive quais são os lóbulos de dispersão e quais são a medição de campo dos sistemas já existentes, além do sistema novo que se pretenda colocar. Então, eu acho que essas perguntas têm que ser feitas diretamente como documento no pedido de licenciamento urbanístico a ser apresentado pela própria empresa, mas podem ser supridas mediante um ofício, um questionamento feito diretamente à Anatel. É a obrigação dela informar. Ok. Tem uma pergunta aqui, que seria mais para o Alexandre. Como a Fátima tem licenciado instalações de herbes, quais os critérios usados? Bom, até a título de informação, Santa Catarina, ela sempre inova na questão ambiental. e nessa questão de licenciamento de antenas também nós somos diferentes de alguns estados ou da maioria dos estados da federação, porque nós licenciamos antena. A maioria dos estados hoje do país não licenciam mais antenas para instalação de estações raízes do base. Nós aqui ainda continuamos licenciando e ontem, inclusive, os representantes da empresa Tim estão aqui, a gente teve uma audiência no Ministério Público da Comarca da Capital discutindo justamente isso, licenciamento ambiental, morosidade do licenciamento, exigências, para que a gente possa encontrar, chegar a bom termo, uma obrigatoriedade que as empresas têm aqui em Santa Catarina, obrigatoriedade essa que foi imposta pela Assembleia Legislativa através de um termo de ajuste de conduta, e eles têm uma data certa para poder fazer as instalações e poder cobrir todo o Estado com a questão da telefonia, tanto urbana quanto o rural. Santa Catarina faz um licenciamento seguindo as normas federais, e nós temos legislação própria no Estado também para isso. O licenciamento, até aproveitando para responder do colega lá de Cocal do Sul, no licenciamento ambiental, talvez o documento que mais se leva em consideração é justamente o laudo que o profissional que assina o estudo ambiental apresentado produz em relação à difusão eletromagnética. Então, isso é cobrado a cada renovação de licença ambiental, porque as nossas licenças aqui em Santa Catarina têm prazo para renovação, então, quando dá renovação, as empresas têm que apresentar essa medição. então, nós entendemos que aqui no Estado nós estamos, sim, fazendo a coisa como deve ser, aplicando, na maioria dos casos, o princípio da precaução, exigindo o licenciamento, e estamos caminhando cada vez mais para poder dar a resposta efetiva. Quando surgirem essas solicitações individuais, de medição, de análise, a Fundação Estadual tem a obrigação de também cobrar de quem de direito e poder repassar esse tipo de informação. Ok, uma pergunta para a doutora Anaísa com relação aos limites de campo elétrico, então, é um colega da Câmara aqui de técnica. Por qual motivo optou-se por 2 volts por metro em Paris? Por que não 5 volts? Em qual ciência está embasado esse limite e se o contribuinte parisiense concordou com isso? Parece que sim, porque a lei lá está vigiando já há bastante tempo. Com relação aos parâmetros, qual é a ciência, qual é o fixamento, eu realmente não sei. Se 10 volts estão bons, se 6 é melhor, se 2 é melhor, se 4 é melhor. Efetivamente, nós não temos essa informação. Agora, precisamos, o que nós sabemos é que aquele limite da ICNIRP, são os 40 volts por metro, não se presta a garantir a segurança de longa, de exposição de longa duração. E não se presta aos campos, a radiação, aos efeitos não térmicos produzidos pela radiação. Agora, quais serão os parâmetros de segurança? Estudos epidemiológicos. Só que nós precisamos de investimentos para que esses estudos sejam feitos. E os fundos de pesquisa estão aí. Tem o fundo do setor de energia elétrica e tem o fundo do setor de telefonia, que são fundos, como pela segunda teoria de Capeletti, que embasa a nossa Constituição, são fundos sociais. Esse dinheiro pertence à sociedade. e à sociedade brasileira que tem que dizer aonde ele será aplicado, em que tipo de pesquisa ele será destinado. Então, cabe a nós, sociedade, exigir exatamente essa pesquisa. Agora, quais foram os que embasaram lá em Paris os dois voltos por metro? Realmente, eu não sei. Mas existem várias pesquisas, inclusive, na universidade, no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um site sobre RNI, sobre radiação não ionizante, que traz um número imenso de pesquisas internacionais, inclusive fixando esses parâmetros. Aqueles que se interessarem, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. O professor Álvaro Salles deve trazer isso à tarde para os senhores, até porque foi ele que organizou esse sítio na página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu acho que vale a pena visitar. Lá, talvez, se encontrem esses parâmetros que fixaram esses valores em dois, como foi na União Soviética, em 0,02, acho que é 0,02, na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, e os parâmetros de quatro na norma suíça, que vem sendo mais aceito. O quatro volts por metro é o que tem sido mais aceito, que é a norma suíça, que é o que está sendo aplicado em Porto Alegre, em Campinas e Santo André, aqui no Brasil, e seis volts por metro na Itália. não sei quais seriam os parâmetros, mas com certeza essas pesquisas se encontram lá no sítio da universidade. Vale a pena pesquisar lá. Tem uma pergunta aqui com relação ao licenciamento ambiental e as esferas União, Estado e Município. A pergunta é meio longa, vou tentar resumir se estiver errado, a pessoa autora me corrija, mas talvez a pergunta seja por que essa separação em esferas União, Estado e Município e não ter uma legislação geral? O sistema de competências que foi fixado na Constituição Federal Brasileira, ela determina que as questões que interferem em mais de um Estado devem passar por, e que se referem também à zona costeira e áreas de interesse da União são licenciadas pela União. As tecnologias e as emissões de poluentes que interferem a mais de um município, mas ficam no âmbito do próprio Estado, devem passar por licenciamento estadual. E as emissões que não ultrapassam os limites do município ficam no licenciamento municipal. Essa divisão está na Carta Constitucional de 88. Então, não é criação recente, é criação constitucional e nem é criação minha. Agora, poderia haver uma norma geral determinando que esse licenciamento fosse feito pela União? Sim, poderia. Até porque você tem algumas herbes que ultrapassam efetivamente nas áreas de fronteira um Estado de um Estado para outro. Poderia ser, poderia, mas a norma federal não tem dito isso e o IBAMA efetivamente não tem feito, não tem se desincumbido dessas funções e tem passado para os Estados essa atribuição. E a lei federal, que é a 11.934, que é de 2009, ela é clara no artigo 17, parágrafo 1º, em determinar que esse licenciamento cabe aos Estados. Então, isso está na lei. Todo membro do Ministério Público é eminentemente positivista. Nós somos, em primeiro lugar, custos-légeis, fiscais do cumprimento da lei. Então, está na lei, a gente tem que cumprir. Bom, só para complementar, só a título de informação, e hoje, além do que a doutora falou, no Brasil também nós temos uma norma, que é a lei complementar 140, que nos seus artigos 7, 8 e 9, define quais são as atribuições, e essa lei veio justamente para acabar com a discussão de competência, ela define quais são as atribuições da União, dos Estados e dos municípios. Então, está bem explícito quais são as atividades e cada ente federado deve licenciar. Só complementando, não se confunda licenciamento de telecomunicações, que cabe realmente ao Ministério das Telecomunicações e que delegou para as agências federais de telecomunicações e energia elétrica, não se confunda licenciamento de uso do espectro eletromagnético, de densidade, potência e canais de uso desse espectro eletromagnético com licenciamento ambiental, com os impactos causados pela emissão de poluentes por esses equipamentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia um grande sábio. Bem, só mais três perguntas então rapidamente aqui. Tem uma pergunta de Marileia de Sara, ela gostaria de saber, sugerir que tivesse um distanciamento de 300 metros de afastamento em uma antena de telefonia celular de residência e locais sensíveis, pois ainda não se consegue estabelecer medições adequadas para proteger a saúde humana. Não sei onde ela tirou esse valor de 300 metros. Olha só, a lei federal, ela estipula um distanciamento de 50 metros para os locais sensíveis, define o que são locais sensíveis, tem um glossáriozinho lá na lei 11.934, e ela define exatamente quais são, o que é considerado locais sensíveis e distanciamento de 50. em alguns casos. Em alguns casos, 50 metros pode até ser eficiente, em outros casos, 300 metros poderão não ser suficientes, depende muito do tipo de tecnologia, do tipo de emissão, da densidade e potência daqueles equipamentos. Hoje, inclusive, com o avanço tecnológico, principalmente da 3G, 4G, nós temos dispersões muito elevadas. Então, na realidade, o distanciamento geográfico foi, inclusive, abandonado nos nossos estudos quando fizemos a norma de licenciamento do Estado do Rio de Janeiro, exatamente por esse motivo. Isso funcionava muito quando era lá aquela telefonia antiga, digital, que você conseguia delimitar geograficamente. Hoje em dia, me parece, me socorro aí do pessoal, dos engenheiros, que parece que isso não vai adiantar muito. O que me parece mais interessante é exatamente a medição de campo, a identificação dos mapas de dispersão, dos hotspots e a divulgação disso na internet, como determina, inclusive, a lei federal como obrigação encaminhada pela lei para a Anatel e para a ANEL. Bem, encerrando, tem a participação do nosso colega da Câmara Técnica. Ele faz uma afirmação e depois faz uma pergunta. Com relação à afirmação, ele afirma que a lei federal 11.934 de 2009, ela tramitou de 2000 a 2009 com várias audiências públicas, inclusive com a participação do professor Salles da URGS. E a pergunta é, por que não foram citados na apresentação a questão da rádio FM e estações de TV que emitem muito mais radiações que a ERBS? Na realidade, a proposta que, o convite que me foi feito foi para a questão do licenciamento de ERBS, por isso eu foquei. Mas, obviamente, TV, AM, FM, radares civis, radares militares, também emitem grande campo de radiação. Falei isso, inclusive, dando o exemplo da questão lá do prédio do Ministério Público lá no Castelo, na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que eu tenho sustentado é que o efeito sinérgico, o somatório, dessas emissões, tem que ser levado em consideração. Tem várias questões que precisariam ser analisadas, como, por exemplo, colocação em topos de morro, que são consideradas APPs, se é melhor, se não é. Em alguns casos, é bem melhor você colocar no topo do morro. Quando eu falo isso, às vezes, alguns colegas do meio ambiente querem me matar. Mas, às vezes, é melhor. Pelo menos, se você tem um topo de morro desnudo, você tira aquela torre da proximidade do centro urbano. Então, em alguns casos, é interessante, em outros casos, não. Você pode estar gerando um impacto ambiental em áreas silvestres que nós não conhecemos, que nós não sabemos. De qualquer maneira, volto, os estudos são necessários. Os estudos e uma avaliação lógica de todo o sistema. E, como eu digo aqui, não é demonizar o sistema, é simplesmente compreendê-lo, compreender os seus impactos, estudar os seus efeitos e qual é a melhor tecnologia a ser utilizada. Uma vez, nós participávamos do GT, o Bucão aqui presente, eu, várias outras pessoas, e o pessoal do setor é léu da Anel, mas você está querendo que enterre a fiação, isso vai triplicar o valor da conta. Eu falo assim, olha só, enterrar, que tudo me indica, não vai resolver o problema, porque a terra não bloqueia. Esteticamente e urbanisticamente ficaria lindo, porque, vamos ser sinceros, esses postos com fiação são horríveis nas nossas cidades. Esteticamente, eu gostaria muito, mas é uma questão estética, urbanística, não ambiental. Agora, na Califórnia, está se tentando fazer campos eletromagnéticos em redes de transmissão elétrica de forma a bloquear. Coloca-se uma rede de alta tensão no meio e redes de baixa tensão de um lado e de outro para que fazer o sistemazinho lá dos dois ímãs. Um sistema bloqueia o outro. É uma tentativa que a Califórnia está fazendo. Não sei se funciona ou não. O professor Tejo trouxe isso em uma das apresentações e eu achei bem interessante. Agora, é possível fazer isso? Tecnologicamente, dentro da engenharia, isso é possível? Eu acho que a engenharia... Uma vez eu ouvi um engenheiro me dizendo que na engenharia tudo é possível. Basta saber quanto dinheiro você está disposto a investir. Engenharia, tudo é possível. nossos engenheiros são fantásticos. Com certeza são. Agora, o que eu acho é que nós precisamos conhecer o sistema, não é demonizar o sistema, conhecer, conhecer os seus efeitos, enfrentar o problema de frente e não tentar varrer coisas para debaixo do tapete por interesses econômicos, interesses corporativos, quaisquer que sejam, com imparcialidade, porque, obviamente, nós moramos nas cidades, nossos filhos moram nas cidades, nossos netos moram nas cidades. Daqui a pouco nós vamos morrer, cachorro não tem gaveta, mas nossos filhos vão ficar, nossos netos vão ficar. Hoje nós já temos uma herança macabra, está aí a cidade de São Paulo, hoje, com a seca que sofre, pelo encarceramento de todas as suas nascentes, de todos os seus rios, hoje não tem nem água para beber. Isso é um reflexo que nós estamos pegando de uma postura de engenharia civil e urbanística da década de 60, 70. Hoje nós pagamos por isso. Nossos filhos vão nos cobrar o que nós estamos fazendo lá na frente. Então, o que eu sustento é isso, temos que enfrentar com verdade, com a cara limpa, temos que enfrentar o problema e não simplesmente escondê-lo, estudá-lo e falar, olha, nós queremos o telefone celular funcionando com sinal a todo momento, nós queremos as nossas selfies, nós queremos acesso à internet, nós queremos o nosso wireless, nós queremos o sistema G4, ótimo, bacana, e todos os outros Gs que vierem aí pela frente. todos nós queremos isso. Da mesma forma que nós também queremos o raio-x para ver quando a gente está com um abscesso no dente, porque dói para caramba. Mas vamos usar um padrão de segurança. Vamos tentar entender o sistema e vamos tentar aplicar. É isso que eu estou sustentando. Informação. A varreba debaixo do tapete e a ignorância social é a pior solução que nós podemos aplicar nesse momento. até porque você leva exatamente à insegurança das pessoas. A incerteza científica e a falta de uma postura, a falta de um posicionamento e de um discurso único leva a que a sociedade se sinta meio abandonada. E ela fica com medo. E, quando você tem uma sociedade com receio, ela só olha assim, pô, está subindo uma torre aqui do lado da minha casa, o que eu faço? É possível isso? Isso vai me trazer mal? O que vai acontecer com meus filhos? Aí a pessoa acorda. Quando a antena não está do lado da casa dela, ela fala, pô, que porcaria, não tem sinal aqui, eu quero o meu sinal funcionando, quero tirar minha selfie, quero mandar lá para a minha família. Então, essa postura é que nós temos que enfrentar. É difícil? É difícil. Mas eu acho que a palavra aqui é diálogo, informação, verdade. Eu acho que esse é o nosso desafio. Bom, agradecendo mais uma vez a bela exposição da doutora Anaísa, eu queria convidar o doutor Raimundo Guizoni para fazer a entrega à palestrante de um certificado e a professora Lizete uma lembrança da organização em relação à sua presença na data de hoje. Bom, as informações gerais vão estar depois à disposição com a doutora Isabelle, é isso? Vão ser apresentadas e eu convido a todos às 14 horas para que a gente possa retornar para as palestras da tarde e agradecendo a participação na manhã de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.